Bom, bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar com vocês para discutirmos questões importantíssimas sobre estabilidade fiscal e gasto público no Estado Democrático de Direito. Registro que é um tema que passa por vários aspectos. Um, como colocado, é a questão propriamente financeira de equilíbrio, de desenvolvimento das questões de receitas, despesas, dívidas e que envolve uma gama enorme de instrumentos para o desenvolvimento e para o financiamento do setor público. Por outro lado, no que se refere ao gasto, isto dá uma dimensão específica daqueles desembolsos de sustentação do Estado. Existe uma frase aqui do professor Régis de Oliveira que sempre me ecoa quando tratamos de gasto público, quando ele diz que política se faz com gasto público. Ninguém faz política com receita, se faz política com gasto. Por isso, sempre nos anos eleitorais, nós temos uma explosão de gastos públicos e uma disputa pela realização desses gastos. Portanto, este é um segundo aspecto do tema. E o terceiro aspecto do tema diz respeito ao Estado Democrático de Direito. E a ideia do Estado Democrático de Direito, que é uma ideia tão cara a todos nós, que estamos expondo a partir daqui, da Faculdade de Direito da USP, onde há dias atrás tivemos uma enorme manifestação em prol do Estado Democrático de Direito, em prol da democracia, isto é algo muito caro para todos nós. Portanto, somar a ideia de estabilidade fiscal, gasto público e Estado Democrático de Direito é algo que interessa a todas as pessoas que têm apreço pela questão democrática e pela questão financeira. Portanto, cumprimento a todos que estão nos assistindo presencialmente ou online e apresento os nossos três expositores da manhã. Primeiro expositor, professor Régis de Oliveira, que é professor titular aqui da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, atualmente aposentado, mas sempre ativíssimo, sempre ativíssimo, e que fará a primeira exposição. Na sequência, ouviremos o professor Onofre Batista, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e que, gentilmente, veio até aqui para nós podermos discutir essa matéria. E o terceiro expositor, que está chegando, é o professor Heleno Taveira Torres, que é professor titular de Direito Financeiro, também aqui desta faculdade, de Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu exerço a função aqui apenas de coordenação e de debate e, ao final de cada exposição, vamos fazer uma discussão sobre os temas, algum ponto, alguma coisa, seja no âmbito presencial, se alguém quiser discutir online, mande pelo YouTube da faculdade e a gente vai acompanhando desta forma. Portanto, e sem mais delongas, porque já falei demais, passo a palavra ao professor Régio de Oliveira para as suas considerações sobre a matéria. Bom, eu cumprimento a todos os presentes, cumprimento aqui o nosso presidente da mesa, professor Fernando Faculiscafi, titular desta universidade para Direito Financeiro, cumprimento o professor Onofre, ilustre professor da Universidade de Minas Gerais, querido amigo, irmão, homem brilhante, tem um livro notável sobre o moderno Leviatã, um livro que eu recomendo a leitura a todos, é um livro realmente excepcional, brilhante, e então me sinto aqui à vontade, inclusive na presença do professor Heleno, que eu homenageio em ausência, mas deve estar chegando para ir a brilhantar a nossa reunião. Cumprimento a todos os presentes aqui, e ilustre professor eu viro de Madrid, também minha saudação carinhosa. Bom, o tema é estabilidade financeira e gasto público. Eu vou, como eu gosto sempre de fazer, fazer uma espécie de uma história aí, pegar alguns dados antigos para poder trazer para a modernidade. Estabilidade financeira está sempre ligada à estabilidade política, se uma coisa não funciona assim, a outra. Então, eu diria que a estabilidade nunca existiu. O mundo nunca esteve estável. Vamos tentar fazer aí um retrospecto para isso. Bom, começamos lá na Grécia, o que aconteceu? Guerra, 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 guerra do Peloponeso, guerra contra a Persa. Isso tudo relatado por Tucídides, numa obra monumental. Então, ele tem até uma frase curiosa, que ele diz que sempre foi uma norma firmemente estabelecida que os mais fracos fossem governados pelos mais fortes. Isso é uma realidade em todo o mundo. Nós vamos chegar aqui hoje ainda para analisar isso. E ressaltar os três discursos feitos por Perix, o discurso da guerra, o discurso da peste, o discurso da morte, da peste, da guerra, dos mortos. Depois vamos para Roma. O que aconteceu em Roma? Uma mesma coisa. Primeiro veio o reinado, depois a república, depois o império. E o que aconteceu? Sempre guerra, 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 guerra a todo instante, guerra de dominação a todos. Depois vem lá o Alexandre Magno. Uma mesma coisa. Vamos dominar todo mundo, etc., etc. Depois vem a Idade Média. Mais conturbação de pequenos reinados que gladiavam entre si, sempre para dominar. E isso é permanente. Depois, nos Estados Modernos, surge o quê? Surge, claro, Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, morte para todo lado. E tem lá, temos lá, quando nasce o islamismo, a mesma coisa. Quem conhece a história árabe, vê lá a mesma coisa, desde Maomé, com todos os seus califas, sucessores, guerra para cá, guerra para cá, guerra de conquista. Índia, a mesma coisa. Quem conhece os estados indianos vê isso também, desde Cautilha, com o Artaxastra, guerra permanentemente. Então, sempre, sempre, sempre temos problemas políticos. e isso redunda em consequências financeiras. Claro, vamos chegar na modernidade agora. E daí? Os Estados Unidos sempre exerceram uma influência nefasta e dominadora. Eu não vou falar do templo de Napoleão, em que ele roubou tudo do Egito para montar o nosso Louvre, está lá até hoje, mas conquista, degradação, etc, etc. E hoje tem lá o patrocínio aqui dos Estados Unidos que explorou durante todo o tempo a América Latina toda, através da United Fruit Company, toda a América Latina foi dominada. E aqui mesmo, interferência na nossa ditadura, da ditadura chilena, na ditadura argentina, tudo, 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 sempre interferência de alguém. Depois, os Estados Unidos, insatisfeitos com isso ainda, foi para o Vietnã, foi para o Camboja, foi para o Laos, e no Afeganistão. Enfim, a Inglaterra, então, no tempo da colonização, foi um absurdo, era a exploração de todas as colônias. A África foi assaltada pela Bélgica e por todos os demais países. Quem não conhece a história do Congo belga, relatado em todos os tratados dessas guerras de conquista, inclusive, o grande livro do Mario Vargas Llosa, El Sonho del Celta, onde relata a vida de Casman, ou Keisman, como queiram, onde ele também relata a exploração sobre o Congo belga, a morte, genocídio de tudo aquilo lá, furto de obras, enfim, desastre. Depois, o que falar desse nome da União Soviética, a mesma coisa, exploração para todo lado. Quem não fala de Portugal, da Espanha, que exploraram a América Latina, a Espanha fez um genocídio total aqui na América Latina, na América aqui, em Portugal, a mesma coisa aqui com os nossos indígenas, todos então. O que eu chego à conclusão disso? Não é possível se falar em estabilidade financeira sem falar em estabilidade política. E que essa, há alguns momentos em que nós podemos falar em estabilidade política, mas é muito difícil. desnecessário falar dos confrontos ideológicos que estiveram sempre subjacentes nesses confrontos todos, confronto União Soviética, Estados Unidos, ideologia do liberalismo contra a ideologia comunista, que está por trás, sempre por trás da parte econômica. E nisso doutou toda a razão a Marx, que a infraestrutura econômica sempre esteve em base em todos esses confrontos. por mais que se tentasse disfarçar a parte religiosa. Então, quando surgiam lá os conflitos entre cristãos e islâmicos, não era nada de religião. Então, sempre a base econômica é que está aí fundante. Posso estar errado, mas, enfim, a minha convicção até hoje, e já estou um pouco com mais de idade para poder mudar essas convicções hoje, embora a gente sempre esteja aberto a qualquer tipo de diálogo, claro. E hoje? Como é que nós vemos as coisas? Nós temos aí guerra na Ucrânia. O que é isso? Se não, uma tentativa de dominação ali da Ucrânia que se entende sempre incorporar a primeira capital da União Soviética, a primeira capital da Rússia foi Kiev, o Kiev, como se fala. Enfim, eu vejo que em todos os instantes da vida pública, não pensem que eu vou ler isso aqui tudo, claro, é só um roteiro, um roteiro para seguir aqui de exemplo, de modelo. E hoje, o que a gente vê, então, todos os países sofreram também o efeito da pandemia. Na pandemia, o que acontece, a instabilidade financeira, a instabilidade financeira é pior ainda, porque tivemos que arrumar recursos para isso, e aí surgem as soluções excepcionais, claro, que a situação excepcional é enfrentada com resoluções e disposições excepcionais também. Por consequência, tivemos que fazer muitos gastos através de emendas constitucionais, reconhecimento da situação de instabilidade, situação grave, ou emenda constitucional que se seguiu a isso para poder liberar o governo para fazer uma série de gastos, etc., O que acontece, então? Então, nós temos que, acho que a instabilidade financeira está ligada, ligadíssima, à instabilidade política que redunde a instabilidade econômica. Então, nós temos que arrumar gastos, arrumar receita sempre para poder efetuar os gastos. Isso significa que o advento da pandemia ajudou a acelerar essa instabilidade, porque nós tivemos uma situação excepcional, situação de manifestação de recolhimento, lockdown, todos fechados, sem poder ter contato com o restante da comunidade. Eu mesmo fiquei um ano fechado em casa, absolutamente fechado em casa, sem ter comunicação com ninguém, mesmo neto, mesmo filha, não vem aqui, pode ter problema, acho que todos passaram por essa dificuldade no mundo inteiro. e aí vem o que ocorre de a denominada globalização desses interesses todos que redundam. Por vezes, os interesses levam a conflitos. Há sempre conflitos entre os interesses e a paixão. Eu sempre que cuido de direito, eu falo em paixão. Paixão, para mim, é o que move. Nós podemos fazer, não quero psicanalizar, como disse o nosso grande ministro da Corte Suprema, Aleomar Balheiro, não quero psicanalizar os representantes da nação, mas sempre é interessante a gente fazer alguma indagação sobre isso, porque no livro do Albert Richman, As Paixões e os Interesses, ele escreve que os interesses de pessoas e grupos acabou, eventualmente, por concentrar-se na ideia de vantagem econômica, enquanto seu significado essencial, presente não somente na linguagem comum, como também na linguagem própria das ciências sociais, com o caso de interesse de classes e grupos de interesses. Aqui, para mim, é central, isso é fundamental em qualquer análise política ou econômica ou financeira que se faça, os interesses de grupos. Nós não podemos mais, hoje, eu acho, falar em conflito de classes, como dizia Marx, mas podemos falar hoje em interesses de grupos, os grupos que dominam. Nós temos aqui, estamos para viver aí uma nova eleição, para a eleição dos novos dirigentes do país e dos estados e temos sempre aí o que está por interesse de grupos, grupos não manifestados por ideologia, são grupos de dominação, grupos de busca do poder apenas, eles querem poder, poder e depois vão ver o que vão fazer. Pegam aí todos os planos que são planos frustrados, manifestações de compromisso político que depois não se cumprem, não se realizam, mas então o Francis Fukuyama, num livro até nem traduzido nem trazido para o Brasil ainda, um livro bem recente chamado Liberalismo e Seus Descontentes, ele fala do chamado egoísmo individual. Esse é um ponto bastante importante para mim em qualquer análise financeira que se faça. E depois eu falo aqui num texto meu mesmo aqui, Interpretação, Paixões e Direito, eu escrevo o seguinte, o homem não surge por graça e obra do Criador. Ele é o que é, cada qual é diferente do outro. A humanidade é absolutamente desigual, tornar todos os iguais é irreal, tratar-os de forma igual também não é real, pode ser romântico ou cristão, mas não reconhece cada qual as desigualdades que são formadas. Então, Rousseau já disse isso, no seu livro Estudo sobre as Desigualdades, ele fala, a primeira linha dele, temos dois tipos de desigualdade, a primeira desigualdade e a desigualdade natural, e isso ninguém pode recusar. Segundo a desigualdade, os homens que fazem, os homens que criam essas desigualdades todas. E nós chegamos a esses países todos, e aqui no Brasil é assim, o país é absolutamente desigual, absolutamente desigual, e agora surgem as promessas, vamos ajudar a população mais carete, todo mundo quer ajudar a população grande, só que na hora da realidade ninguém ajuda nada, e fazem-se promessas apenas. Por que isso? Por que isso ocorre? O Adam Smith já falava no livro dele, não é pela benevolência do açougueiro, do cervejeiro, que as coisas se acomodam, mas é simplesmente pelo seu interesse, não é a benevolência que faz isso, é o interesse. Bom, então, acento uma primeira coisa que é a estabilidade financeira e segue a instabilidade política, como está, conhece o tema aqui inicial, a estabilidade política e a estabilidade financeira, a estabilidade econômica, e para isso nós temos necessariamente que fazer uma análise sobre as pessoas humanas, as pessoas, simplesmente movida por seus interesses, por suas paixões, que resulta nisso. Então, eu acho que nunca, nunca, nunca houve uma certa estabilidade financeira. Nós podemos falar em momentos de estabilidade financeira, mas a instabilidade é absolutamente a regra, e isso não decorre também de ideologias de direita, ideologia de esquerda. O próprio Norberto Bobri, um livro notável chamado Esquerda e Direita, ele faz uma análise muito interessante, dizendo que a direita, a direita busca o rótulo e liberdade, a direita busca o rótulo e liberdade, para chegar na liberdade econômica, absoluta liberdade econômica, e a esquerda o rótulo de igualdade. São dois rótulos que estas ideologias manobram com muita competência para causar uma ilusão na população, como diz Foucault, causar uma persuasão de captação das suas ideias, dos seus comportamentos. E aí, chegamos no Brasil. Então, no Brasil, o que ocorre no Brasil? A mesma coisa, não foge da regra mundial, da regra de todos os dias, queima de floresta, desprezo da fauna da flora do Pantanal, petrobras quebrada por furto, correio, a mesma coisa. E tudo isso leva a conflitos institucionais desastrosos, desastrosos. E aí vem, por isso é que há uma manifestação, como houve aqui, uma manifestação maravilhosa da Universidade de São Paulo, e que foi seguida por todo o país, dizendo que, bom, peraí, vamos ter que manter a nossa estabilidade democrática, pelo menos, para dar aí alguma esperança para a população. enfim, esses problemas todos, e a sociedade, pois, é fonte de permanente conflito, conflito é natural da sociedade, por quê? Porque, como diz Spinoza, as coisas são balanceadas entre a esperança e o medo, e isso me dá uma explicação muito interessante sobre a corrupção que houve no país e no mundo todo. O que acontece? Os sentimentos humanos balançam entre o medo de ser apanhado e a esperança de não ser apanhado quando se promete alguma coisa. Eu me lembro bem daquela situação do Correio em que vivesse lá um servidor do Correio pegando dinheiro e pondo no seu bolso, ele tinha a esperança de não ser pego, mas arriscou o medo de ser pego e foi pego. Então, o que acontece? Se ele não tivesse sido pego, como ocorre com muita gente, muita gente furta dinheiro do erário, se apropria de dinheiro público na expectativa e na esperança de não ser apanhado e ocorre que aí a esperança vence o medo. Quando ele tem medo, ele não arrisca. Então, isso me dá uma explicação muito positiva entre esses confrontos todos que surgem pessoalmente junto das emoções. E os seres humanos? Os seres humanos, eu acho que é difícil fazer uma análise seca do direito financeiro, não tem como fazer isso. Os seres humanos têm sempre uma inclinação para o domínio do outro. O olhar, simplesmente, o olhar de conquista para uma jovem, como a gente, vou conquistá-la, ou vice-versa, quando a mulher também quer o homem, sempre já há aquele ar de conquista, dizer, como é que eu vou conquistá-la? Conquistá para quê? Para a dominação. A dominação. O mesmo sentimento afetivo tem isso. E isso se repassa para toda a sociedade, para todas as permanências que ocorrem na realidade. Aqui, vejam, eu trago aqui um brevezinho, breve trecho aqui do Amin Maluf, que escreveu um livro Naufrágio das Civilizações, bem recente, ele diz aqui, é verdade que poucas pessoas ainda consideram como um objetivo razoável a igualdade efetiva entre todos os seres humanos. Ninguém mais acredita na eliminação das desigualdades nem no pleno emprego. Mas o discurso ainda funciona. Ninguém mais espera um levante dos condenados da terra. Veja, um trecho muito recente de um grande autor que dá realmente uma realidade, que dá um painel de realidade sobre esse assunto. Bom, o que acontece diante desse quadro que eu estou traçando? Eu tentei traçar para todos aqui, né? E o Marx também tem uma frase muito interessante na ideologia alemã em que ele diz eu me dirijo ao homem de carne e osso. Essa expressão é fantástica, não é o homem ideal que a gente está se referindo, é o homem de carne e osso, cheia. Ou seja, o homem cheio de conflitos, cheio de atribuições que enfrenta essa sociedade toda. E aí, então, o que acontece? Nós temos essa estabilidade. Então, para mim, nunca há estabilidade, nunca. a estabilidade política sempre vai ter problemas. Quando a gente pensa que está consertando alguma coisa, quebra a outra. Agora, estava mais ou menos tudo tranquilo. Bom, estoura o problema no Afeganistão, estoura o problema no Paquistão, estoura o problema no confronto lá de Índia com o Paquistão. E é muito interessante esse fato, né? Eles são inimigos. Quando foi criada a estabilidade pelo Gandhi, reconheceram lá, os ingleses resolveram sair da Índia, houve um confronto entre quem queria levar os muçulmanos todos para a Paquistão e deixar aqui os hindus. E houve um tratado que houve essa repartição, essa separação. E é muito interessante. Eu estive na divisa dos países. E eles fazem lá um espetáculo público, um espetáculo teatral, em que, na fronteira, tem aqui uma concha acústica para 20 mil pessoas, do lado do lado do indiano e do outro lado do lado do Paquistão, com cerca de 10 mil pessoas. E aquilo fica lotado todos os dias. E eles abrem, eles fazem, põem os guerreiros ali, os soldados ali, e fazem uma mise-en-scène de confronto. Então, eles abrem a porteira, o outro fica fazendo, joga a banana daqui para lá, ameaça com a arma. Mas é um espetáculo teatral que retrata aquela rivalidade que eles têm entre eles, de invasão por causa da Caximira. Então, tudo isso aí é o que? É emoção, é política, etc. Bom, acentuei isso, então, que essa estabilidade nunca vai ocorrer quando temos momentos de estabilidade. E como é que a gente, então, faz o gasto público para poder atender a isso tudo? Como é que a gente arrecada, como é que a gente tem receita? As receitas estão todas previstas na Constituição da República, através das leis com as que se seguem, o Código Tributário, e também não só as receitas tributárias, mas as receitas não tributárias, que nos interessam especificamente aqui para o campo do direito financeiro, os preços públicos, as receitas decorrentes de exploração de energia elétrica, de minerais, enfim, tudo isso aí vai fazer um bolo num caixa e esse bolo tem que ser dividido. Bom, os recursos são finitos e as necessidades infinitas. o Supremo Tribunal Federal num voto brilhante do ministro Celso Mero e também do Gilmar disseram isso, os dois ministros disseram isso. Então, nós temos que enquadrar isso aí, como é que a gente atende a isso tudo? Como que divide esse bolo? Se o país é tão desigual e nós temos que atender a essas desigualdades todas, os recursos maiores têm que ser entregues e determinados aquilo que a Constituição estabelece. Primeiro, artigo terceiro, suprimento das desigualdades sociais, redução das desigualdades sociais, a desigualdade, como é que a gente atende a isso aí? Então, os recursos têm que ser distribuídos de acordo com aquilo que a Constituição estabelece. Mas é assim? Não é. Não é. A comunidade abandonada sempre está abandonada e vai continuar abandonada. Eu não vejo muita perspectiva, sou muito pessimista nesses assuntos. Agora vem os discursos. Os discursos são uma coisa. É o que o Foucault sempre ressalta. O uso dos dispositivos para captar a simpatia de todos, para trazer a simpatia de todos para esse discurso e um discurso que leva a escolhas de prioridade. Temos que escolher prioridades. Nem sempre isso ocorre ou quase nunca isso ocorre. O pobre vai continuar pobre, o abandonado vai continuar abandonado. Os caras nós vemos aqui nas ruas de São Paulo hoje, todo mundo abandonado, jogado para lá e para cá, dormindo neste frio danado. A gente mora de hipotermia ali. E a gente passa a ter uma certa carapaça de indiferença para isso tudo. É tão comum isso que a gente que a gente já não se comove mais com isso. Bom, morreu alguém lá de... Vai ter que morrer mesmo, paciência. A gente vê como notícia de jornal, apenas. Basta uma notícia de jornal que fica, que a gente, vamos dizer assim, temos um segundo de simpatia por aquilo e acabou. Já passamos, viramos a paz, vamos cuidar da nossa vida e já fazemos muito também. E aí surge a insensibilidade dos governantes em relação ao gasto público. A insensibilidade que eu estou dizendo é o quê? A insensibilidade de ter uma arrecadação razoável e, ao mesmo tempo, de destinarem recursos... Chegamos aqui agora, chega à mesa aqui o professor Heleno. Bem-vindo, professor. Bom, tudo bem? Então, o que acontece? Esses recursos desaparecem e outros interesses. Veja o que é que está sendo destinado agora à nossa eleição, aos partidos políticos. Bilhões, bilhões aos partidos políticos, o que é uma excrescência absoluta em termos de um país tão desigual como o nosso. E, de outro lado, nós temos as emendas de bancada, emendas personalizadas, emendas parlamentares e as emendas chamadas emendas secretas. Tudo isso aí, tudo isso aí, convenhamos, na minha ótica, pelo menos, é absolutamente inconstitucional. Tudo é inconstitucional. Por quê? Por dois motivos que me parecem fundamentais. O primeiro deles é a desigualdade que se estabelece entre quem é parlamentar e quem não é parlamentar. Agora, por exemplo, na eleição, o parlamentar vai ter, ao lado dos recursos financeiros dos fundos partidários, ele vai ter o recurso destinado nessas emendas que ele propõe, que a bancada propõe e que se chama além das emendas secretas. Isso cria uma desigualdade total. Quebra o princípio da exonomia entre quem é deputado e quem não é deputado. É lógico que quebra. Se eu sou deputado e posso levar para a minha base eleitoral milhões de reais para os prefeitos que me são simpáticos, é claro que eles vão me apoiar depois porque eles vão querer mais isso. E não vão votar naqueles que forem lá lutando sem nenhum recurso ou com o recurso apenas do partido. Então, isso a meu ver quebra o princípio. E o segundo fundamento que me parece essencial nessa discussão é o que eu rotulo de estritamente a competência administrativa. Vou explicar o que eu entendo por aí. O judiciário tem atos próprios, que eles são próprios. E esses atos que o judiciário pratica destinam-se a produzir um efeito de coisa julgada. Então, este ato do judiciário é um ato típico do judiciário. Esse ato praticado pelos juízes cria um ato típico que é força de coisa julgada. Ninguém pode alterar isso. Salvo recisória, mas isso é outra história. Então, este ato produz um efeito absoluto contra tudo e contra todos e dura no meio jurídico permanentemente. Então, esse é o ato típico do judiciário, é o ato jurisdicionais com produção de coisa julgada. Segundo, o legislativo. O que tem um ato típico porque é a lei. A inovação primária é da ordem jurídica. Não secundária porque existem os regulamentos e outros atos menores. Mas a inovação primária que cria direitos e obrigações no mundo jurídico é a lei. Ora, então, nós temos atos típicos do legislativo, atos típicos do judiciário. E o administrador, e o administrativo não teria um ato típico dele? Claro que tem. Tem o ato administrativo que tem lá as características todas que lhe são próprias, ou seja, imperatividade, executividade, executoriedade, etc, etc. Isso dá característica do ato administrativo que produz uma coisa julgada chamada coisa julgada formal. Bom, e o que eu digo em relação ao orçamento, por exemplo? O orçamento que hoje já não é mais de domínio do executivo, porque o judiciário tem o seu orçamento, o legislativo tem o seu orçamento, e o administrador tem o seu orçamento para realizar as políticas públicas, e ele já não pode mais fazer isso. Por quê? Porque o legislativo está entrando no orçamento do executivo, o que é uma impropriedade constitucional. O ato orçamentário, a execução orçamentária, por isso que é executivo. É todo ele, a disponibilidade dele é do executor, é do agente administrativo, é do executivo. Então, ninguém pode entrar nisso. Então, inconstitucionalidade por dois motivos. isso quebra de zonomia e, segundo, a exclusividade da execução orçamentária pelo próprio executivo. Isso, sim, isso o executivo pode, claro. Também, também. Está aí essa chega, como sempre, bem-vinda do professor, do professor Heleno. Então, a meu ver, isso é absolutamente inconstitucional. Não há como a gente aceitar isso. Mas o que acontece? Quem que vai levar isso ao Supremo? Ninguém. Nenhum partido político vai ao Supremo para quebrar isso. E, muito menos, a Procuradoria da República que não tem interesse nisso. Pois é. Pois é. Então, o que acontece é essa dominação política que eu me referi lá no começo. A dominação, direito, para mim, não é garantia de direito. Direito é dominação do grupo que se investe no poder. E, portanto, nós temos aí, veja só, agora surgiu uma pequena luz do túnel, pequenina luz do túnel, que é a chamada cesta básica, introduzida pela emenda 714, no artigo, no parágrafo do artigo 6º. É que vai, aí sim, se houver recursos destinados a isso, nós vamos começar a ter um pouco de equilíbrio na sociedade. Não vai equilibrar nunca, nem vai ter estabilidade. Então, instabilidade continua, é próprio do ser humano, o ser humano cantado e decantado é por Hobbes, no seu Leviatã, que é o homem, o lobo do homem, que não é bem dele, do Hobbes, esse é do Plauto, o trágico, ou o escritor, o escritor romano, que escreveu isso numa de suas obras e que o Hobbes se apropriou disso, falou, e essa frase toda é atribuída a ele, mas não é dele, é do Plauto. E, sim, homem-lobo do homem, isso é da natureza humana, o homem é assim. Já no início da civilização, Freud relata bem isso nos seus textos que não são de psicanálise, os textos originários dele, relata isso em Totem e Tabu, em que o pai come, os filhos matam o pai para poder ser apropriada com aquela força dele junto à mãe, enfim, mas isso daria para uma outra exposição, eu termino rapidinho para poder permitir aqui que os outros ilustres professores com muito mais sapiência e muito mais qualificação que eu possam desenvolver esse tema. enfim, sintetizando, instabilidade permanente, não há instabilidade, os recursos que se arrecadam devem ser gastos privilegiando a comunidade mais carente, mais pobre, isso está em Rawls, no texto dele, na teoria da justiça, isso está em todos os textos, o Foucault, pelo menos, que eu me conheço, que eu me lembre, fala detidamente nisso, e agora temos aí essa PEC-Camicase, a Emenda Constitucional Camicase 123, que vai atender parte disso, mas parte da parte econômica, os desamparados continuam desamparados, embora que tenham aí um recurso mínimo que vai durar até dezembro. Enfim, Estado Democrático de Direito, é um rótulo maravilhoso, lindo de morrer, eu acho sensacional, mas não resolve a maioria dos nossos problemas, vamos continuar a ter o diferente, sou muito pessimista em relação a isso, vamos continuar com esses problemas, isso é inato ao ser humano, por força dos seus sentimentos, dos seus afetos, como dizia Freud, como dizia Spinoza. Muito obrigado. Agradeço ao professor Régis as observações efetuadas, registro, embora já tenha sido registrado a presença do professor Heleno aqui conosco, continuamos transmitindo, já vi aqui pelas mensagens que a turma está gostando, muito bom, e vamos ouvir agora, sabe que com a chega do Heleno, a questão do período eleitoral, lembrei também a questão do princípio republicano, que você vai tratar desigualmente aqui, o acesso aos cargos públicos, a questão do uso do dinheiro para manter o poder, tem muita coisa aí para ser explorado. Então, sem mais delongas, eu já apresentei o professor Onofre Batista e reitero os agradecimentos ao professor Onofre, emérito colega da Universidade Federal de Minas Gerais, para a sua exposição. Professor Onofre, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Opa! Bom, muito obrigado, meu amigo, professor Skaff, professor Regis, professor Heleno. é interessante, quando estamos entre amigos tão queridos, com a plateia tão ilustre, falando na Universidade de São Paulo, é uma felicidade enorme. É interessante, talvez com o exagero que me é peculiar, eu tinha toda uma programação de fala e já mudei tudo. Depois que eu fui para variar, você vem pronto para falar uma coisa, mas acaba falando outra. E acho que as provocações ontem, jantando com o Skaff, com o professor Heleno, eu viro as conversas todas ontem, acaba que puxam toda uma fala para um outro lado. quando a gente coloca o tema equilíbrio do gasto ou coisas dessa natureza, eu fico muito, na verdade, incomodado para saber se a discussão que importa é essa. Assim, a sensação final que me dá é de que, na verdade, a discussão não seria exatamente essa. Afinal de contas, o que interessa em toda essa discussão que a gente acaba travando? Eu me recordo, nós estudando, hoje, agora, a gente discutindo um Estado que vivesse de taxas, dentro de uma lógica de justiça comutativa. Você dá um preço, recebe outro preço. A pergunta é se o Estado moderno deve ou não obedecer uma lógica de justiça distributiva, não no sentido aristotélico, a cada um, conforme os seus méritos, mas numa ideia de justiça distributiva pós-Rawes. Ou seja, a cada um, ele tem o direito porque ele precisa. Ou seja, precisamos dar porque ele precisa. Isso me remete a uma questão muito interessante. durante séculos, o homem viveu como caçador-coletor e nós organizamos o Estado para que ele viva em sociedades maiores, uma ordem que o próprio homem se dá para viver nessa coletividade diferente. O próprio homem organizou, não é natural mais, não temos mais uma programação genética, mas o homem se deu uma ordem. Esse homem que é egoísta, esse homem que é bom e é mal, esse homem complexo se deu uma ordem e essa ordem é um retrato desse próprio homem. Isso desde a República de Platão, não é, professor Regis? Você não sabe se Platão, se Sócrates fala do homem ou se ele fala do Estado, da República em vários momentos. Essa mistura, essa ordem que o homem se deu esse reflexo do que ele é ali, traz uma série de contradições próprias da personalidade humana. Que tipo de sociedade nós queremos modelar? Uma sociedade onde haja justiça distributiva ou não? Justiça distributiva no sentido pós-housiano. Alguém que recebe porque precisa. Haverá justiça social nesse sentido pós-housiano ou não? E temos ainda isso dentro do Estado-nação. Nós saímos do século XX com o mundo dividido em nações. É um depósito de lixo dividido em nações, como brinca, um mundo todo dividido em nações. Essa ficção da nação, você atravessa ali, você está em outro país. Essa ficção que o homem inventou ali para simplificar as realidades para essa vida em coletividade não ficar tão grande para ser global, ele inventa o Estado-nação e tem gente que morre, sofre ali. É uma invenção do homem, é uma bobaginha à toa, é só uma invenção para poder simplificar. E nós, nesse mundo complexo que teve exploração e tudo mais, nós chegamos no século XX com um confronto fatal, capital-trabalho, que ameaçava colocar em risco toda a ordem. E nós assistimos a construção de Estados socialistas, a União Soviética surge logo depois uma tragédia. Então, modelamos um Estado ocidental curioso. No entrechoque capital-trabalho, o Estado entrou no meio. O Estado se colocou no meio do entrechoque capital-trabalho e modelou uma questão que a gente pode chamar de Estado tributário distribuidor no primeiro momento. Ou seja, ao invés do trabalho cobrar do capital condições de vida, o trabalho se organiza para enfrentar o capital. Então, temos aqui usando o Galbraith uma barganha competitiva ali. Aqui e agora o trabalho se organiza e começa a enfrentar o capital. O Estado entra no meio desse choque e ao invés de você cobrar do capital melhores salários para que você tenha uma vida mais justa aqui, os trabalhadores, tudo se politiza. Você passa a cobrar do Estado. Essa modelagem é muito engraçada porque ela ameniza o entrechoque capital-trabalho. o trabalho não se bate mais com o capital diretamente. Ele cobra do Estado. O trabalhador, o povão, cobra do Estado, hospital, saúde, segurança, mas ele não ataca diretamente o capital. Por outro lado, o Estado tributa o capital. É o Estado geni, Paulo Honório. Todo mundo joga pedra no Estado. É muito interessante como as relações se politizam, porque, de repente, o trabalhador aqui culpa o Estado e o capital culpa o Estado por excesso de tributos. E há quem diga que vai reduzir tributo e dar melhores condições, é tirar o coelho da cartola. Mas essa modelagem do Estado tributário redistribuidor, ela acaba sendo curiosa, porque de cá eu tributo o capital, eu devo fazê-lo de forma justa. De cá, eu presto serviços públicos e atendo aos trabalhadores em geral. A forma como eu vou fazer isso, o volume de tributos que eu retiro daqui, vai possibilitar uma maior ou menor intervenção do Estado, ao invés do... É muito interessante, você imagina assim, eu tenho uma mega empresa que dá plano de saúde para os seus trabalhadores, que presta, dá bons salários para os seus trabalhadores. Ou, ela é tributada, entrega para o Estado e o Estado presta. O Estado não é uma máquina altamente eficiente. Então, todo esse desenho com esse Estado no meio, ele é recomendável para evitar esse confronto direto do capital trabalho aqui. Então, essa politização, esse desenho aqui, vai fazer o desenho do gasto público conforme que eu consegui tributar aqui. O interessante é que nós temos um grande complicador. Vamos voltar só um pouquinho aqui antes, na hora que você fala assim, os anos dourados do capitalismo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, promoveu massas de capital. Os países pós-segunda guerra mundial enriqueceram, fizeram massas de capital e o capitalismo precisa de mata virgem. Então, começam os programas de empréstimo para os países do terceiro mundo, igual ao Brasil. Você pega empréstimos, ali não é dado, não, é emprestado. Precisa pagar. Então, você fala, eu te entrego dinheiro, você desenvolve sua infraestrutura, cresce sua economia, porque, afinal de contas, você tem que me pagar de volta e com juros. Não vai dar comida para esse povo, não, porque, senão, você vai comer o dinheiro que eu te dei, depois você não consegue me pagar. É mais ou menos isso que acabou favorecendo o desenho de você forma republiquetas ditatoriais, porque você precisa segurar a demanda dos mais pobres no terceiro mundo. Eles não podem reivindicar tanto, porque, senão, vai querer comer aquele dinheiro. Os movimentos de esquerda têm que ser contidos exatamente, porque uma política social evitaria o investimento em infraestrutura para gerar dinheiro para pagar esse pessoal. Por isso que foi um grande convite a essa modelagem de empréstimos às repúblicas ditatoriais do terceiro mundo. só que esse modelo fracassa na medida que as demandas não são contidas, o país não se desenvolve, a roubalheira come o dinheiro todo, não conseguem pagar, têm que negociar os planos breves da vida e tudo. Mudou tudo. A partir desse momento interessa a essas massas de capital que se acumularam na grande potência comprar a infraestrutura montada com o dinheiro do próprio Estado. então você tinha aquele monte de estatal aqui que foi feita porque não havia capital interno, pega o empréstimo, monte estatal e tenta desenvolver o país. O modelo fracassou, agora eles querem comprar as estatais, é por isso que o movimento depois é no sentido de privatizar tudo, vende tudo, sai vendendo tudo ao mesmo tempo, ou seja, modifica o movimento dessas grandes massas, eles passam agora a querer comprar essas estatais. O que é esse retrato todo? Cada vez mais fazemos massas de capital e essas massas de capital começam a migrar, elas passam a se movimentar mundo afora e com a revolução industrial, a terceira revolução industrial, ou segunda, como preferem alguns, essas massas de capital começam a investir na produção nos países onde a mão de obra é mais barata. Produzindo. Você pega uma indústria automobilística, ela vai, é o Law Shopping do Supio, ela chega e fala assim, Argentina, que condição você me dá para eu migrar para aí? Ela fala assim, não, eu te dou aqui, reduzo o tributo, flexibilizo a relação trabalhista, você, Brasil, flexibilizam mais que o outro. Tira mais tributo do que o outro, aí a massa de capital vai, escolhe qual é o melhor ordenamento jurídico sob o ponto de vista tributário e sob o ponto de vista trabalhista e se assenta naquele país. É um verdadeiro Law Shopping. Você tem um cardápio de qual é a legislação de cada um desses países para você assentar as novas indústrias. O que vai acontecer? O Estado aqui abriu mão de tributos, as relações trabalhistas se flexibilizaram. Aqui há uma destruição desse equilíbrio dos anos dourados. Você desequilibra essa questão. O trabalho fica subvalorizado, o Estado tributário, que é o Estado que vive substancialmente de tributos, abre mão de tributos em troca de empregos, em razão dessa mundialização do capital, desse Law Shopping. Então, nós temos um problema adicional agora. Não se trata mais de avaliar qual é a política que nós vamos fazer, mais ou menos redistributiva. Mas agora, nós temos de segurar o capital, evitar a fuga de capitais em meio a esse Law Shopping. Os Estados perdem tração. Não importa tanto mais o que você vai estabelecer de política, você tem que manter aquilo ali, você tem que assegurar o mínimo ali. Esse capital se fixar ali dentro. Então, essa modelagem toda tem um desequilíbrio fantástico. Vamos colocar mais um complicador. O mercado de trabalho, com automatização, computadorização, ele a cada ano se reduz mais. O mundo do trabalho se dissolve. Isso é inegável. O mundo do trabalho se dissolve. Agora, junte a isso a flexibilização das relações trabalhistas causadas pelo Law Shopping. Junte-se a isso o aumento populacional. Você começa a exigir do Estado cada vez mais recursos para suprir. Porque, veja, não há um equilíbrio do mercado de trabalho no horizonte nacional, porque ali dissolveram-se as relações do trabalho e o Law Shopping causou ali essa deterioração. Ele exige a flexibilização cada vez maior das relações trabalhistas para o capital se assentar. Isso se traduz numa massa pobre desempregada, quase sem solução, exigindo cada vez mais serviços públicos de um Estado que abriu mão dos tributos. Que abriu mão dos tributos. Esse Estado não tem mais os tributos que ele precisa e não consegue tributar na mundialização do capital para poder atender essa população carente ali. As condições vão se deteriorando mundo afora. elas vão cada vez mais se deteriorando e cada vez mais as elites internas resistem à própria tributação. Então, se antes nós tínhamos empréstimos externos, hoje nós temos um substituto da tributação que são empréstimos internos. Curiosamente, ao invés de ser tributado, eu vou no Tesouro Direto, aplico o dinheiro e o Estado capta aquele dinheiro. Esse modelo acaba sendo muito perverso, porque você troca uma tributação justa por dinheiro emprestado com devolução de juros e a desigualdade social cada vez mais vai se acentuando. Nós chegamos num estado de coisas onde o populismo pode chegar e reinar, porque a promessa de um mundo melhor, que vem, na verdade, disfarçada com o regime ditatorial, tal como aconteceu nos anos dourados, que foram anos de ferro para o mundo subdesenvolvido, dourados nos Estados Unidos, de ferro no mundo subdesenvolvido, porque havia de conter o gasto público ali nos anos ditatoriais, senão não ia desenvolver a infraestrutura e pagar o empréstimo. Agora a situação é pior, porque há uma demanda social reprimida nessa deterioração do mundo do trabalho, no law shopping, não é? E isso, você fala, tudo está ruim, mas pode piorar. Você fala, a economia, o Brasil cada vez mais se torna um exportador de commodities. O fato de se tornar um exportador de commodities, você torna a economia independente cada vez mais do mercado consumidor interno. Então, você nem precisa do mercado consumidor interno mais, você exporta. Então, imagine esse estado de coisas. Uma deterioração clara do mundo do trabalho, o law shopping, casado com o Brasil que se torna cada vez mais exportador de commodities, veja a necessidade, como chegam para o estado querendo hospitais, saúde, condições mínimas para uma vida digna. E os estados abriram mão de tributos cada vez mais. Estamos à beira de um colapso. Esse colapso se explica nesse estado de coisas, onde governo após governo tenta se manter com mecanismos exclusos, eleitoreiros, e não acham uma solução para o problema. E volto a dizer, aí chega exatamente a receita do simplismo, do populismo. Eu vou resolver o problema. é tudo muito simples. Você faz promessas que jamais vai cumprir, mas, na verdade, você entrega um regime de força, porque a única solução que esses governos enxergam é conter a demanda social, tal qual feito no passado. Ele precisa segurar a demanda, porque ele já percebeu nesse movimento que o caldeirão pode entornar, pode explodir. E isso coloca algumas questões à discussão. Você fala assim, imagina o empresariado nacional. Ele olha para tudo isso, ele já não sabe mais o que ele vai fazer. Ele fala, ele não quer abrir mão de tributos, construir um Estado que garanta certa paz social, Por outro lado, os investimentos externos, você não consegue tributar sob pena de fuga de capital. Os empréstimos já ficaram tão elevados que você não consegue abrir mão nem pagá-los. E os exportadores de commodities cada vez mais apoiam governos de força, porque eles precisam de manter o status quo ali dentro, parado. Não pode se alterar. E temos aí um retrato curioso, que quando a gente discute equilíbrio do gasto, mas nós temos um problema para resolver grave ali atrás. A paz social está em risco. O equilíbrio será rompido na hora que a paz social ficar tão abalada que você ameaça destruir toda a ordem. aí algo será feito. Você fala assim, mas eu vou aumentar o endividamento. Nesse estado de coisa, se eu aumentar o endividamento, eu também não vou conseguir pagar. Então, hoje, nós chegamos a governos que quando desenham propostas, nós temos um show de nada. Nenhum deles encontra solução para todo esse imbróglio. indubitavelmente, teremos de chegar no desenvolvimento do mercado consumidor interno, em alguma política redistributiva, com muita cautela, com muito vagar. Quando eu falo federalismo, uma separação vertical de poderes, para evitar exatamente essa tendência ditatorial de contenção do consumo, para que deixe mais perto do povo o governo ali, evitando essa linha ditatorial, para tentar aos poucos e um pouquinho de cada vez avançarmos para frente, porque o quadro é negro e cada vez fica pior. Essa é a minha leitura, professor Skaff, dessa questão, talvez um tanto quanto pessimista, não é? mas eu não vejo esse equilíbrio ele será rompido na hora que a paz social for colocada em risco, na hora que a gente já sente que nas ruas, nós, sobretudo, pós-covid, a gente para num farol ou num sinal, como dizem os mineiros, e ali o mendigo já não mais te pede dinheiro, mas quase te força a dar algum dinheiro. abre o vidro, eu não sou ladrão, droga, o mundo se deteriora à nossa volta, de tal forma que ou faremos condomínios fechados, encastelados e isolados da sociedade. Tem um filme aí que, Elíseos, daqui a pouco nós vamos para um sapete e deixa o pau comer aqui dentro, ou então algo precisa ser feito. Elíseos não é uma ficção tão irreal assim, não. Então, assim, acredito que estamos numa encruzilhada. E, talvez, numa visão bem freudiana, o primeiro passo para se resolver o problema é consciência de qual é o verdadeiro problema e o que efetivamente existe. Portanto, talvez, não uma discussão do equilíbrio, mas uma discussão de qual o próximo passo para sairmos de toda essa cela. muito bom, muito bom. Bom, agradeço ao professor Onofre a visão, essa visão, como ele mesmo diz, um tanto pessimista, mas, de todo modo, acho que temos tempos complexos à frente e isso nos torna um pouco mais pesarosos na análise que fazemos. portanto, após ouvir o professor Régis e após ouvir o professor Onofre, tenho a honra de passar a palavra ao professor Heleno Torres e, na sequência da exposição do professor Heleno, abrimos para debates e para discussões. Professor Heleno, prazer estarmos juntos. Já mencionei antes, embora na sua ausência, a enorme honra que nós temos de ter vossa excelência aqui na nossa mesa para discussões e a qualificação de, só mencionei o professor titular aqui da casa, mas poderia ficar duas horas mencionando. Muito bom. Fica a vontade, então, tira pra ele. Tira, porque é outra que eu veré. Eu acho que os cabos é que podem... Ah, não deu certo. Professor Regis, esse livro aqui pode ser considerado material supercibo, ouviu? Muito bem, mas é uma brincadeira, o livro do professor Regis é uma maravilha, não tem nada que... É literatura pura, não tem nenhuma mensagem que seja dignidade, que é o assassinato do presidente. Agora tem que mostrar no vídeo aqui para os que não estão ao vivo, mas é uma delícia de leitura, estive folheando, parabéns, belíssimo. Aliás, eu espero que o professor Regis de Oliveira muito em breve chegue à Academia Brasileira de Letras, porque além das letras jurídicas, se dedica agora à literatura, numa profusão impressionante, e chega, então, ao teatro. a peça que é o mundo do Spinoza, pronto, já que mostramos, mais um pouco aqui de divulgação do trabalho do professor Regis, e eu acho que é uma maravilha, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco sempre teve nas suas tradições essa integração entre direito e literatura e cultura, e já, enfim, há uns 12 anos que eu vejo o professor Regis dedicando às disciplinas a estudar direito e felicidade, direito e amor, direito de mulheres, direito em todas as outras dimensões, então, eu fico muito feliz em perceber que todo esse esforço está agora sendo vertido a favor da cultura com obras muito interessantes. Fabiana, que está aqui que trabalha comigo e me orientando, disse que esteve lá na peça, adorou, foi maravilhosa, a gente vai quando é convidado, então, agora eu vou, mas é que eu não sabia realmente que estava já em cartaz, sabia que estava em andamento, mas não sabia que estava em cartaz, parabéns. Muito bem, eu quero saudar a todos presentes, faço aqui na pessoa querida do Maués, pessoa Maués, que aqueles que não conhecem são um dos professores intelectuais do direito brasileiro que eu mais aprecio, realmente um grande jurista, eu conheci nas lidas da CAPES com o professor Skaff, e eram trabalhosos, e recentemente estive novamente nesses labores de avaliação dos programas de pós-graduação, e continua trabalhoso igual, então, há certas coisas que não mudam, mas, muito bem, ouvi atentamente, infelizmente, tive um filho que vai viajar desacompanhado, então, tive que fazer uma certidão para a saída dele, e cheguei um pouco atrasado, mas peguei, acho que, uma parte substancial do professor Regis, e também aqui do professor Onofre, que nos dá alegria nesse compartilhar de ideias entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de São Paulo, integrarmos hoje um grupo que eu poderia dizer para o professor Regis, que é um, sem dúvida nenhuma, é um grupo de estudos sobre o federalismo dos mais qualificados que eu conheço, não só, obviamente, me reportam aqui aos docentes, mas especialmente aos alunos que das duas universidades, que têm participado das atividades, dos eventos, isso é fundamental. Agora, ao olhar para o gasto público, eu diria que nós estamos numa encruzilhada da humanidade, de um modo geral, não é? Porque a desmaterialização da economia, isso é um fenômeno que envolve três grandes fundamentos do Estado liberal moderno, o Estado de Direito, o conceito original do Estado de Direito, que é o conceito de soberania, o conceito de moeda e o conceito de tributo. Essa desmaterialização, ela começa com a globalização, com a expansão das atividades, das ações dos Estados e, logicamente, tudo isso vai num crescente com, enfim, avanços e retrocessos, mas nada comparável com o que está a se descortinar no horizonte em face de todos os que analisam essas questões. O tributo, o tributo, obviamente, ele paga, a moeda paga o tributo e o tributo paga a moeda. Essa integração, ela é necessária. E essa integração entre tributo e moeda, ela chega no momento em que toda aquela grande força que os bancos tinham, porque toda essa questão que o professor Onofre descrevia em relação a em relação a os movimentos muito bem descritos por Wolfgang Streck, naquele livro Comprando o Tempo, é exatamente isso. Nós tivemos um avanço da inflação, depois a inflação para conter esse processo inflacionário e financiar o Estado. Os países preferiram buscar os meios justamente pelo endividamento externo e esse endividamento externo causou uma série de circunstâncias complexas internamente e isso fez com que os países convertessem a dívida externa em dívida interna. isso no final da década de 90 isso começou a acontecer em praticamente todos os países e o Brasil não foi diferente. Até tivemos um ato simbólico que o Lula pagou a dívida externa. Mas isso era uma alusão a essa transição de dívida externa para dívida interna. Mas quem comprou a dívida interna? Os bancos. Os bancos compraram a dívida interna. e vimos na crise de subprime de 2007 2008 a convicção vamos dizer assim de uma frase que descreve muito bem isso too big to fail para dizer que realmente os bancos cresceram tanto que não podem mais quebrar. De fato só quebrou um por realmente impossibilidade de se manter no sistema todos os outros foram recuperados pelo Estado. Quando nós chegamos agora dez anos depois o que se coloca é se nós teremos nos próximos anos bancos no conceito que tínhamos até então. Por quê? Porque a desmaterialização da economia nos levará seguramente a uma nova etapa. Talvez qualquer um de nós possa ser titular de um banco de uma forma de banco específica e isso não vem só por PIX claro nós temos toda uma discussão mais completa e ampla sobre o papel da atuação no sistema financeiro. Claro que os bancos os bancos de crédito os bancos que trabalham digamos assim operações diretas ao consumidor e etc sempre existirão mas haverá uma grande mudança do sistema financeiro e essa grande mudança do sistema financeiro impactará radicalmente o Estado por quê? Porque o Estado ele precisa hoje sem dúvida nenhuma do sistema financeiro para financiar a sua dívida pública a sua dívida interna esse é um processo de integração necessário e esse talvez seja o grande desafio da lógica que está hoje alimentando o Banco Central em relação ao Tesouro com as operações compromissadas onde tem ali uma situação onde o Estado digamos assim ele nivela a sua a União nivela a sua capacidade de pagamento por meio dessas operações e ao lado disso você tem toda essa estrutura de financiamento da dívida pública dentro de um espaço interno onde os bancos são intermediários para que todos nós cumpremos os papéis públicos nos fundos que eles colocam disponíveis para os investimentos então essa situação está muito confortável para todos sem dúvida nenhuma tanto que nós observamos que apesar de toda essa gastança de dinheiro que está vindo agora com essa situação logicamente o governo confia em duas posições confia na posição da dívida pública que essa vamos dizer assim se a economia não está funcionando então as pessoas poupam mais e consequentemente compram papéis públicos e seguram essa estabilidade e do outro lado tem um processo inflacionário que é também uma forma de disfarçada de imposto mas isso gera um conforto provisório isso é muito provisório e aí eu coloco exatamente isso o desafio do sistema de finanças públicas está em justamente como assegurar a sustentabilidade financeira das gerações futuras sustentabilidade financeira nos próximos anos de crise que virão é impossível não termos aí um processo de alguma forma orientado para uma recessão não só no Brasil isso vai acontecer em outros países logicamente mas no Brasil aprimorado por esses excessos esses excessos de gastos sem logicamente uma reforma tributária e sem uma reforma administrativa a reforma administrativa logicamente virou o pavor do servidor público porque sempre que se fala de reforma administrativa no Brasil parece que é querer afetar direitos adquiridos nós temos que ter a sabedoria de criar uma reforma administrativa suficientemente capaz de reduzir custos pelo menos em escala e sem prejudicar direitos adquiridos isso será um desafio enorme mas inescapável para o próximo governo porque só para vocês terem uma ideia as contas do Banco Central revelam que a cada 1% de aumento a ser dado ao funcionalismo público federal no ano que vem equivale a 4 bilhões a 4 bilhões então só que nós temos déficit de atualização só com base na inflação muito superior a 10 12% só de atualização sem falar de aumento real e isso claro gerará um efeito perverso sobre o resultado do orçamento em termos de recomposição dessas perdas dos servidores públicos que é uma expectativa legítima ao lado dessa situação então a reforma administrativa ela não é uma pauta política de certo setor setor progressista ou setor conservador não isso é uma questão de necessidade de gestão do Estado da mesma forma que a reforma do mesmo modo que a reforma tributária é urgente e eu ontem estive numa reunião na Fiesp tratando justamente desse tema e eu percebia que como as coisas vão mudando os cenários vão mudando então a pessoa me descrevia por exemplo uma reunião recente com líderes sindicais onde eles diziam não nós pretendemos realmente discutir seja qual for o governo no próximo ano a reforma trabalhista as mudanças na reforma trabalhista mas fiquem tranquilos que nós não queremos a volta do tributo sindical nós queremos outros instrumentos instrumentos de negociação e etc que permitam também financiar o sindicalismo vejam isso evidentemente isso mostra a capacidade que a sociedade tem e a adaptação às circunstâncias da realidade nós temos aqui que pensar para uma reforma tributária como sendo redutora dos custos da sociedade seria um tiro no pé do sindicalismo se buscasse o oposto disso vamos criar um novo imposto sindical para financiar o sindicalismo e continuar tudo como antes eles sabem que isso é um discurso que realmente é muito difícil se implantar então eu diria aqui que nós temos que o grande desafio do Brasil é criar um plano de crescimento econômico que envolva essas preocupações com o gasto público nós temos os cinco grandes gastos públicos eu diria que eles estão muito bem compreendidos nesse universo primeiro é o gasto público com o pessoal como eu disse há pouco vai existir uma reforma administrativa urgente o segundo agora uma reforma administrativa volto a insistir com preservação de direitos adquiridos e inteligente de atualização do modelo de funcionamento do Estado uma reforma tributária mas que tenha no seu conteúdo instrumentos para segurar um gasto tributário também inteligente o modelo de gasto tributário usado até hoje é perverso em todos os sentidos porque há uma renúncia de tributo muitas vezes Onofre quanto secretário quanto procurador do Estado de Minas Gerais certamente deve ter vivenciado muito bem isso Minas Gerais tem 3.800 regimes especiais é uma coisa assim assustadora mas eram 3.800 regimes especiais como é que alguém pode administrar um Estado como Minas Gerais com 3.800 regimes especiais isso é impossível impossível do ponto de vista modelos exato então era como se cada empresário grande empresário tivesse eu quero um tributo tailor made faz aqui ajusta ali eu quero pagar o crédito ali na frente ou seja isso é impossível agora o Estado faz isso porque ele por uma demanda de urgência de receber de ter a segurança jurídica quanto ao recebimento do tributo então os gastos tributários correspondem a outro grande universo onde a engenharia jurídica precisará atuar fortemente o outro gasto que eu acho que é necessário e precisa ser repensado é o gasto do federalismo são os repassos os repassos de recursos da União para Estados e de Estados para Municípios esse modelo eu acho que ele hoje demonstra um fracasso na sua construção por quê? porque ora ele alimenta certos municípios a não ter interesse na arrecadação a municípios médios que eles vivem com transferência de recursos da União e dos Estados mais o simples pronto ele diz eu não preciso mais de preocupar e aí ele começa a discutir a própria entrega do Imposto sobre Serviços para o Estado não o Estado que arrecada o ISS para mim fica melhor eu me livro disso então a lógica nós precisamos rever o pacto federativo discutir o nosso curso não é o professor Skaff o professor Onof o professor Isabel discutiram isso fortemente em um curso recente com nossos alunos e eu não tenho dúvida que foi um curso muito bom outro grande gasto público que nós não temos como escapar dele isso é um é outra é outra preocupação vertente são com as políticas públicas ora gasto com política pública não é gasto inútil pelo contrário eu acho que a customização do gasto com políticas públicas ela se passa de uma forma justamente de aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito os gastos com cotas raciais na universidade etc que eram pífios há 10 anos atrás hoje eles se mostram maiores mas com os resultados muito melhores nós encontramos hoje aqui na faculdade enorme quantidade de alunos cotistas com excelente qualificação com excelente qualificação e a reitoria agora com uma uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento permite que esse aluno não só entre como se integre e permaneça na universidade e isso nos coloca num patamar diferenciado agora isso é custo tudo isso é gasto público e nós precisamos disso e o outro gasto eu acho que esse é o gasto da democracia nós precisamos voltar a discutir o financiamento da democracia como disse o professor Régio Oliveira vamos discutir isso por meio de fundos eleitorais partidários como continuamos até o momento ou vamos voltar a financiamento por empresas em termos de campanhas financiadas com participação das empresas de fundos privados ou vamos pensar também o que fazer com essas essas emendas parlamentares todas para mim também são igualmente inconstitucionais então mas esses eu diria esses grandes gastos que hoje pressionam o orçamento público demanda esse espaço no orçamento público eles certamente precisarão ter a nossa atenção no ano que vem de modo dedicado do ano que vem porque é o pós-eleição ou seja ganha quem ganhar não importa a coloração na verdade será uma vitória do congresso nacional o congresso nacional pouco se importa quem ganha o congresso será um congresso majoritariamente centrista por quê? porque com essas RP9 com todo esse abuso do poder econômico que vão agora acabar de ser liberados 6 bilhões às vésperas das eleições justamente para financiar quem? para financiar mais de 1.500 candidatos patrocinados por esse centrismo para não usar a palavra centrão centrismo que eu não uso de forma menos generosa do que algo enfim mas eu diria que nesse ponto nós precisaremos ter atenção a isso olha como resolver tudo isso nós temos uma constituição financeira a constituição financeira de um estado democrático de direito é uma constituição que tem que ser respeitada e depurada em todo orçamento público ela tem que se revelar no orçamento público e a constituição financeira brasileira ela é muito forte ela tem sido suficientemente capaz de segurar e assegurar que o orçamento público cumpra efetivamente tudo aquilo que a constituição promete nós observamos os gastos obrigatórios as despesas vinculadas tudo isso comparece na constituição porque não há uma linha da constituição professor Regis que não represente uma despesa pública todas são despesas públicas com meio ambiente com habitação com direitos fundamentais com cumprimento com a com a disponibilidade dos meios do poder judiciário tudo isso uma leitura uma leitura justamente essa da da despesa pública na constituição então nós temos um conceito constitucional de despesa pública compreendido constitucionalmente na constituição financeira mas é um dado interessante isso eu acho que marca inclusive professor Nofre uma linha muito clara dos titulares dessa casa do professor Regis do professor Skaff da minha que é exatamente trabalharmos com a perspectiva permanente de compatibilidade da constituição financeira com qualquer outro ato de direito financeiro no plano interno do direito brasileiro então a ideia de constituição afirmada permanentemente nas finanças públicas ao meu ver é uma garantia de segurança jurídica a segurança jurídica coletiva social das expectativas que todos têm sobre a realização e a eficácia das normas constitucionais a segurança jurídica em relação ao federalismo entre as unidades do federalismo e a segurança jurídica do pagador de impostos por quê porque apesar dessa constituição ser gigante apesar de e essa foi muito sábio o constituinte o constituinte cria uma constituição expansiva não é é uma constituição analítica ela não é uma constituição reducionista mas ao mesmo tempo que dá atribui os fins constitucionais cria os meios de financiamento mas os meios sob limites estabelece um sistema tributário rigorosamente limitado em conceitos em limitações ao poder de tributar em princípios e em regras de organização leis complementares parâmetros portanto sobre como os tributos devem ser regidos no nosso sistema então a ordem econômica vê-se protegida por esse sistema tributário no financiamento dessa constituição expansiva as críticas que muitas vezes alguns da doutrina fazem a constituição a nossa constituição é uma constituição muito criou direitos demais precisamos reduzir essa constituição isso é uma falácia porque a capacidade que a constituição tem de realizar esses direitos é o que tem permitido essa beleza essa maravilha de democratização do espaço público do respeito às minorias da garantia de inclusão social e eu celebro que nós estejamos hoje com todas essas condições para enfrentar o futuro por fim eu diria que nós temos nesse grande processo como eu disse teremos que fazer reformas já fizemos muitas reformas na constituição que eu acho que foram desnecessárias muitos dos textos que foram para a constituição deveriam estar em leis complementares nós precisaremos sim de uma revisão de tudo isso que foi feito de forma atabalhoada em meio a pandemia e outras circunstâncias que levaram digamos assim a última essa recente composição do congresso a essas mudanças constitucionais mas eu acho que o grande desafio que nós teremos agora é de assegurar por um lado como disse o professor Skaff há pouco as bases do princípio republicano as condições do princípio republicano do outro as fundações do federalismo brasileiro nós temos uma história do federalismo o federalismo ele é a história do federalismo do Brasil é uma história de 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 crescimento progressivo dessa dessa relação muito difícil de um federalismo cooperativo mas um federalismo cooperativo que foi aprendendo que foi entendendo as demandas dos estados e municípios só que nos últimos tempos isso eu estou falando nos últimos 20 anos por falta da reforma administrativa por falta da reforma tributária que não vieram ele está totalmente distorcido e esse é um grande trabalho que a doutrina tem que entregar a esse país a doutrina infelizmente perdeu ao longo dos últimos 20 anos no Brasil o seu espaço entregou o seu espaço à jurisprudência né então hoje a crítica do sistema passou da doutrina para a jurisprudência a jurisprudência então começa o supremo tribunal federal a ditar o que deveria ser a orientação sobre dívida pública federalismo tributação e mineração como o Anoff gosta tanto políticas públicas muitas vezes com decisões que são impossíveis de serem cumpridas adequadamente veja o caso professor Skaff daqueles que você lutou tanto né da compensação do 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 ICMS né pois é vem uma declaração de inconstitucionalidade da omissão do estudo do parlamento o que aconteceu depois disso nada né a decisão do poder judiciário ela vem tem ali mas a construção ela não é suficientemente clara e a tempo e a doutrina foi perdendo a sua força de influência de influência sobre o parlamento de influência sobre os atores do processo econômico e eu acho que agora evidenciado que decisão jurisprudencial não pode absorver o espaço da doutrina nós teremos que também assumir esse compromisso de dirigismo dirigismo da da orientação do futuro e isso só pode ser feito com a constituição aberta com a constituição aberta quero dizer com a nossa constituição financeira é tão é tão grave a tentativa do judiciário de capturar a doutrina que agora as decisões são sobre teses não define uma tese mas uma tese que não necessariamente às vezes está totalmente atrelada ao caso concreto ele é mais abrangente a pretexto de fazer uma coisa julgada a mais justa e a mais ampla possível só que aí nós começamos a ter uma interferência e essa é uma isso não é uma questão de luta de poder é uma questão de interferência de quem tem a predominância do direito na sociedade são juízes ou a doutrina e eu acho que a doutrina perdeu o seu espaço e ele precisa ser recuperado precisa ser recuperado no direito tributário precisa ser recuperado no direito financeiro no direito constitucional no direito administrativo nós cedemos muito ao poder judiciário eles os juízes rapidamente souberam fazer uso muito fácil desse espaço de pulverização das opiniões então essa essa minha conclusão para dizer o seguinte nós teremos que a partir o quanto antes nessa desmaterialização da economia nessa digitalização da moeda digitalização financeira e digitalização do tributo porque o tributo hoje a OCDE agora discute um tributo universal discussão um tributo mínimo a ser cobrado universal nesse processo eu acho que volta a ser muito importante a presença da doutrina e é por isso que eu acho que um encontro como esse é muito importante a gente não só discutir eu também tinha aqui uma palestra muito focada em legalidade da despesa legalidade dos contratos administrativos e tudo mais mas diante da abertura a reflexão eu preferi então fazer aí um voo um pouco mais amplo com meus amigos de literatura e de cátedra muito obrigado agradeço ao professor Heleno Torres as observações efetuadas e grandes reflexões para nós pensarmos debatermos durante muito tempo eu concordo com o Heleno nesta questão dos encontros eu sempre acho uma coisa muito importante nós termos espaços para diálogo espaços para diálogo docente nesta parte de discutirmos ideias jurídicas e também na possibilidade de informalmente trocarmos ideias levantar algumas questões que às vezes com enormes encontros nós não temos esse tipo de possibilidade eu registro que durante muitos anos nós fazíamos com alguns colegas da federal do Paraná outros do Rio Grande do Sul entre outras pessoas um evento anual onde colocávamos um determinado assunto em debate e nos encontrávamos num lugar sem plateia sem ninguém era um sítio lá perdido em algum lugar e aí discutíamos com a maior franqueza e clareza naquela possibilidade de um olhar para o outro e claro isso se faz sem plateia dizer olha eu discordo de ti já imaginou um negócio assim mas isso em amplo de comitê é sempre muito possível aspectos ou plateias maiores isso se torna mais cheio de datas vênias e vossas excelências e rapapés eu gosto muito desse contato docente e dessas possibilidades de nós dialogarmos dessa forma neste sentido e a esta altura e agradecendo aos três expositores nós vamos conduzir uma parte referente às questões algumas observações que alguém gostaria de fazer o Eduardo está atento Eduardo é a turma do áudio para passar alguma pergunta que eventualmente tem ele me passa por whatsapp e a gente ouve o pessoal que está assistindo na página da faculdade ou na página do IDFIM ou no youtube diretamente aqui vou passar a palavra a quem tiver interesse para fazer algum questionamento direto dentro das pessoas que estão no auditório mas para não deixar a bola cair eu mesmo levantei três aspectos para nós podermos começar uma fase de discussões então gostaria de ouvir o professor Régio de Oliveira num aspecto pontual acerca do que expôs e é uma dúvida depois de toda a trajetória onde mencionou desde a guerra do Peloponeso antes até chegar no voto secreto no orçamento secreto e uma certa desilusão com todo o processo eu gostaria de lhe ouvir o seguinte professor o voto é um instrumento para mudança nós temos aqui uma possibilidade de mudar a sociedade através do voto ou isto é uma pantomima do jeito que hoje está e que é uma forma de manter a situação como vem acontecendo gostaria de lhe ouvir neste ponto agradeço o questionamento eu fui parlamentar também eu fui eu fui caçar votos na rua eu fui conhecer toda a comunidade eu rodei aqui a periferia de São Paulo inteira tinha aí lideranças lideranças em quase toda a capital interior eu cheguei a fazer corrida em dez municípios por dia acordando às oito horas da manhã nove no outro às dez no outro almoçava meio dia depois da tarde toda e chegava a noite ainda com churrasquinho morto completamente morto e começava de novo no dia seguinte é uma loucura a captação do voto né então eu acho que o e nós tínhamos que ter os cabos eleitorais eram pagos né pra buscar pra captar os votos tudo isso então o voto na verdade não é um voto consciente do Brasil consciente daquele que realmente compreende a sociedade conhece a sociedade suponho que o professor Alvira tenha tido o mesmo mesmo problema né de rodar cidades rodar cidades todas o Estado o Pai o Estado aqui claro pra poder pra poder ter a possibilidade de captar simpatias etc etc e sempre com o discurso o discurso de fazer o melhor possível naquilo que me competia supus ter sido honesto né prometendo alguma coisa mas prometendo alguma coisa que eu não podia realizar né o que que eu podia trazer pro bem-estar daquela população abandonada etc etc nada nada então o voto na minha visão hoje é uma é uma é um é capcioso quer dizer o voto é dado de acordo com os os cabos eleitorais porque o que acontece em favelas professor o o alguém adoece alguém tá lá doente não tem posto de saúde próximo não tem nada quem que vai levar a pessoa pra ser atendida num posto de saúde próximo é o traficante é o cara que tá ali ou o líder local que vai pegar nem tudo é ruim também né que vai pegar uma pessoa por exemplo vai dar pá vai estar em véspera de parto vai levar naquele pronto-socorro pra ser atendida esse cara ele é o líder ali local eu rodei aqui a favela ali próximo ao ao Morumbi é de ali viram os líderes então quem vota vota no líder ele não vota em você o deputado pouco importa não é quem é o deputado o candidato é aquele que o líder tá indicando então o voto tem um voto consciente claro da sociedade eu escrevi um artigo que eu achei interessante pra mim mesmo me deu satisfação o pessoal escrever que era o que é o povo na constituição então acho que eu passei passei pra alguns então eu fui eliminando quem era o povo a elite não é povo a elite não é povo o povão também que tá aqui na rua também não é povo esse é massa de manobra o lumpen proletariado marxista então não tem consciência nenhuma ele tá se virando tá conseguindo comer se possível banho nem sonhar então comida de vez em quando ele disputa com ratos com baratas ali o que ele pode comer esse também não é povo então eu fui eliminando o que era o povo o povo é o maior somos nós aqui classe média que tem um mínimo de apreensão de compreensão daquela realidade só então o voto não representa muita coisa quem que vai ser eleito vai ser eleito o pessoal que vai lá fazer um grupinho aproveitar das emendas tentar cargos no governo e pronto eu sou muito negativo eu fui deputado dois mandatos eu sei como aquilo opera lá dentro como é que aquilo se movimenta ali a distribuição das verbas orçamentárias por exemplo é uma piada a gente fala falando de orçamento teoricamente orçamento vai ver como é que é na realidade lá então eu sou muito muito descrente da possibilidade que o voto possa ser um voto o voto vai agora na emoção quem é eu não vou não vou falar em nomes mas quem é quem gosta de fulano de tal vai ali no embalo ele não quer saber o que que houve o que o cara fez o que não fez e o que fez já esqueceu também e o outro da mesma coisa da mesma forma sabe eu não vejo muita possibilidade o que vejo a possibilidade se é do centrão mandar de novo e vai mandar sempre mandou nos governos anteriores vai mandar agora vai mandar no futuro a mesma coisa ele vai se arregimentar entre eles ali é impor cargos impor ocupação de de estatais e tudo isso aí para manobrar é assim que as coisas operam infelizmente o voto é bonito falar em democracia é lindo falar no governo da maioria governo da decisão decisão da maioria tem que ser respeitada mas nada disso funciona ainda é o que sobra para a gente poder ter esse tipo de mandouro parlamentarismo é diferente eu sou parlamentarista também isso sim o parlamentarismo e mais o parlamentarismo não gera essas consequências nefastas que nós tivemos aqui durante algum tempo de cassação de impeachment de presidente e possibilidade de um terceiro impeachment que seria um desastre novamente para nós todos eu acho que o voto é bonito se falar em voto a escolha do povo que escolhe eu não vejo as coisas assim então eu sou muito negativo nesse aspecto conheço os três poderes viver os três poderes 31 anos no judiciário 6 anos no legislativo e quatro anos no executivo então eu conheço mais ou menos esse troço todo e vi como é que as coisas funcionam internamente e sou muito descrente nisso então eu acho que o voto não é representativo do instrumento democrático talvez aperfeiçoar o sistema de voto talvez voto em listas partidos mais fortes o voto como hoje está é que talvez não seja o voto em lista preparada pelo partido isso é outra história aí precisaria mudar hoje a minha análise é de hoje como é que as coisas são eu viro você foi mencionado gostaria de comentar um pouco da experiência espanhola da sua experiência pessoal sim não não pega aqui o microfone é passei a palavra ao professor eu viro que atualmente é catedrático de direito constitucional da Universidade Carlos III de Madrid mas por duas vezes foi eleito parlamentar lá na Espanha pelo distrito de Madrid e com um sistema eleitoral distinto do que se adota no Brasil então passo a palavra ao professor muitas graças professor me ha interessado muito a mesa e muitas das coisas que se han dito e me gostaria fazer uma pergunta posteriormente mas agora queria intervenir a propósito do valor dos votos na democracia a democracia é um regime político de uma alta complexidade que eu sempre digo que me adhiero a algo que dizia Kelsen e também Sartori sobre a democracia que dizia que era um artificio os sistemas políticos são um artificio para a articulação da polícia digamos da convivencia cidadana em uma sociedade em um mundo em uma sociedade complexa a decimonónica era complexa e esta é complexa ao quadrado é muito mais complexa de maneira que eu acho que não deveríamos perder de vista quando julgamos ao sistema ter em conta que o sistema político é um artificio para poder racionalizar a vida política da comunidade e a partir de aí vem o comentário sobre o valor dos votos claro depende da forma de governo a forma de governo é muito determinante não é o mesmo um sistema presidencial que um sistema parlamentarário e o parlamentarismo tem também suas patologias aqui se han señalado alguns dos problemas e da irrelevancia da captação dos votos e do valor do voto na democracia em um sistema onde se conforma um parlamento digamos que aparte da eleição do presidente da república mas nos sistemas parlamentares temos outros problemas que é problemas que também podem ser oportunidades que é que a representação a cacta e a dominan os partidos políticos e até agora os partidos políticos han sido os que conformaram as listas electorais de maneira que o diputado individualmente considerado não faz esse trabalho como que você disse que você de povo em povo a captar o voto porque é um trabalho que faz o partido político o partido político claro isso supone uma irrelevancia que se convierte em um engranagem de a maquinaria de a maquinaria electoral do partido político isso tem uma patologia que é a irrelevancia a poca relevância do deputado individualmente considerado porque forma parte de uma estrutura superior mas tem algo bom que tem uma maior capacidade de generar projetos claro isso gera maior homogeneidade no âmbito parlamentário no no parlamento tem muito menos que tensão porque o deputado individual não busca a necessidade de satisfazer os interesses do seu electorado do seu distrito eleitoral sino que forma parte do projeto político do partido o problema que temos agora é que os partidos políticos se han ido enflaquecendo debilitando e os partidos em muitos casos acabam sendo quase formas distintas, mas, em definitiva, mostra as patologias do sistema. Mas eu sempre digo que tem que ter cuidado quando analisamos o sistema e não utilizando uma expressão coloquial, que seguramente aqui também se utiliza, mas em espanhosa, que quando tiramos o água sucia, procurar não tirar o filho com o água sucia, essa é a questão. O sistema tem problemas? Sim, sim. Patologias que tem que corrigir? Sim, mas cuidado, que se tiramos o filho com o água sucia, é muito pior. Obrigado. Aqui não funciona o parlamentar só assim, nem o partido. Pois é, talvez uma fórmula de fortalecer partidos é um outro caminho. Bom, agradeço. Vou fazer uma questão ao professor Onofre. Professor Onofre, tem um aspecto que eu gostaria de lhe ouvir um pouco mais. sabendo que o Estado é uma ficção jurídica, como vossa excelência afirmou, uma construção humana, e que toda essa questão financeira também decorre de uma construção humana, de um desenho. Nós podemos dizer que esta utilização do recurso por parte de quem domina o Estado, ou seja, aquela lógica meio de Machado de Assis, é ao vencedor as batatas. Então, o grupo que domina o Estado ganha o direito de fazer quase tudo o que quiser com aqueles recursos. Eu gostaria de lhe ouvir sobre democracia versus instituições democráticas e uso do dinheiro. Porque existe a impressão corrente de que democracia se esgota com voto. e democracia acaba no momento, no Brasil hoje, em outubro, seja primeiro ou segundo turno. Aí acabou, vamos falar de democracia daqui a dois anos, nas eleições para prefeitos e vereadores, depois mais dois e assim sucessivamente. Seria o caso de nós pensarmos um pouco mais em instituições democráticas? Será que o dinheiro público tem sido utilizado de maneira democrática? Gostaria de lhe ouvir sobre este ponto. É interessante, não é? A democracia precisa se democratizar, porque a discussão até agora que a gente estava tendo são, dentro da democracia possível, as deficiências dos instrumentos da democracia representativa. O problema do voto, o problema dos partidos políticos, os partidos políticos representam ou não essa massa popular, há uma deturpação, como o Regis muito bem colocou, professor, eu viro também, temos um dilema. A democracia representativa entrou em crise, a ponto do processo democrático se esgotar no voto. A questão toda passa pela possibilidade ou não de estabelecermos canais de participação governamental ao longo de todo o processo de gestão da despesa pública. Bastam os partidos políticos, os orçamentos secretos, os deputados deliberando acerca do orçamento, ou nós teríamos de evoluir para mecanismos de abrir poros no parlamento para que houvesse uma influência dos novos movimentos sociais ou da população carente nas deliberações orçamentárias. Seria possível democratizar a democracia? Isso vai nos colocar num dilema enorme, porque nós teríamos de buscar outros mecanismos de influência na deliberação acerca da despesa pública. Estaríamos aí colocando representantes populares ou movimentos sociais em deliberação? efetivamente, eu não romperia jamais com a democracia, com as instituições postas. Não é possível dar poder de deliberação para essas massas ou para os movimentos sociais, porque os movimentos sociais se guiam por interesses específicos. Exemplo, o Partido Verde teria de ter um projeto político. O Greenpeace não teria um projeto político, mas um interesse de preservação ambiental seco e puro. Então, ele pode influir nas deliberações, mas não poderia deliberar em nome de um partido que teria um projeto global para a nação. Teríamos de criar mecanismos de influência, mas não de decisão. hoje nós temos uma modelagem muito curiosa. Um poder centralizado em Brasília, que é uma espécie de Versailles brasileira. Chegar em Brasília é difícil. Você pega um avião, pousa em Brasília, parece que você passa por toda aquela... Ou então, vai andar mil quilômetros de distância. O poder está insolado, distante do povo, protegido. É a Versailles. você fala assim, não é muito diferente Minas Gerais, não. Construiu-se uma cidade administrativa que o metrô termina um quilômetro antes. Ela está a 23 quilômetros do centro da cidade. Vejam que a tendência é cada vez mais de insular o poder com os representantes, distante da possibilidade de influência dessa massa populacional. E aí nós voltamos para um problema de novo para o problema original, que a gente vive discutindo. O federalismo. Ele acaba aproximando o poder do povo na medida que você rompe um pouco com esse isolamento do poder. As deliberações no município ali com normas muito bem postas para evitar a captura por interesses corporativos ou exclusos é um mecanismo de aproximação desse poder e de influência desse povo nas deliberações de forma a se evitar esse distanciamento das instituições democráticas para o povo. Então, temos sim essa ideia de orçamento participativo que já se discutiu muito, se deixava ali um pedacinho para fazer graça, para fingir ali que estava deliberando. Mas nós teremos sim de evoluir, mas o mecanismo brasileiro mais próprio é efetivamente de deslocar recursos para os municípios para que ali a decisão seja tomada sobre maior influência do povo e não na mão de deputados isolados, insulados lá no forte que é Brasília. nesse elígios político que é Brasília, esse isolamento, essa Versailles que se tornou Brasília distante de tudo. Então, democratizar a democracia pressupõe aproximar a decisão do povo para que possa haver uma influência maior nas deliberações, sobretudo de natureza da despesa e isso se faz na modelagem institucional brasileira com a descentralização de recursos mais próximos do povo e com mecanismos que evitem a captura por interesses corporativos. A gente estava discutindo um dia desse, eu não falo de um federalismo de coronéis, eu não falo de um federalismo lá que você possibilite a captura por coronéis ali, nada disso. Mecanismos têm que ser criados para evitar essa colonialização, essa captura, mas eu não tenho dúvida que a democracia brasileira passa pela descentralização de decisões de despesa mais próximas dos municípios e dos estados e mais distante das decisões no Planalto Central. Como diz o professor Reis, se eu não acredito no voto, eu não posso acreditar na representação. Se eu não acredito na representação, eu não acredito no representante. Se eu não acredito na decisão do representante, eu não tenho mais democracia. Se isso é verdade, como que o poder insulado em Brasília pode ser democrático? Não é possível isso acontecer. Temos de descentralizar, porque o vereador anda na rua. Ou seja, nós temos que fazer a reforma política. Toda reforma vai começar por uma reforma política. Não tenha a menor dúvida, tudo vai começar pela reforma política. Com mecanismos, fundo eleitoral vai ter que ser repensado, como se fazer, senão nós vamos ceder as propostas. Por exemplo, tem partido que não quer fundo nenhum, é lógico, é um partido que não precisa de recursos. Ele ganha todas as eleições, mas ele é rico bastante para não precisar de fundo eleitoral. Mas aí a própria negação de todo o processo democrático, enfim, temos debates aí para muito tempo ainda. Muito obrigado, professor Onofre, muito esclarecedora. Na linha da exposição, gostaria de ouvir o professor Heleno num aspecto específico. Heleno comentou sobre inflação, a questão financeira com perfil bancário e outros. Gostaria de ouvir, professor, sobre dois aspectos envolvendo inflação. Um aspecto da receita e um aspecto do gasto, porque a inflação atinge de maneira perversa toda a sociedade. E vossa senhoria até mencionou que é uma outra forma de arrecadação ao lado do tributo. concordo. Gostaria de lhe ouvir sobre dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à questão da inflação na receita. O que seria isto? A não correção da tabela do imposto de renda que tem uma defasagem enorme em algum lugar, não sei se os números estão corretos, que hoje um valor de R$ 4.500 deveria estar na base da isenção, ou seja, da não tributação, se tivesse havido a correção plena da tabela. E parece que isto não está sendo nem cogitado, só tem discurso, mas não tem efetividade. Ora, com a não correção da tabela, quem ganha menos vai passar a pagar mais, porque vai subindo naquelas faixas. E, por outro lado, gostaria de lhe ouvir se a inflação não é benéfica no que se refere aos gastos. Por quê? Porque se você tem aumento de inflação e não corrige, por exemplo, a massa salarial, há uma defasagem e você reduz o gasto, porque, de certa maneira, por um lado, mais receita, fruto da inflação. Por outro lado, menos despesa, fruto da não correção das despesas pela inflação. Então, como isto pode ser analisado no aspecto financeiro dentro do contexto maior do nosso buscado, almejado, equilíbrio financeiro e gastos públicos? Interessante. Eu acho que, enfim, todos saem perdendo, com a inflação todos perdem. Essa, para mim, é a síntese do fenômeno inflacionário, porque, à medida que a inflação afeta os custos em geral, é claro que os bens ficam mais caros para o Estado também. E a perda salarial de hoje terá que ser a reposição de amanhã. Em algum momento, isso virá alguma pressão para que sejam recompostas essas perdas. e, do mesmo modo, também a questão das injustiças de um princípio de capacidade contributiva não cumprido, que afeta primordialmente o mínimo existencial. Porque, para o mais rico, especialmente para aquele que tenha condições de se apropriar e até absorver a própria inflação com aplicações financeiras, com outros instrumentos, esse não se preocupa, porque isso não lhe afeta a dignidade humana, não afeta o mínimo existencial. Com relação àquelas pessoas de menor capacidade contributiva, sim, a falta de ajuste às deduções prejudica fundamentalmente as pessoas mais pobres. Voltamos à época da Idade Média, onde só os pobres pagavam tributos, os estamentos, não. Então, essa situação é constrangedora. Agora, nós estamos também numa era que precisamos voltar a ler Hegel. Os direitos são históricos, eles vão se alimentando desse processo histórico de construção. O princípio de legalidade nada mais é do que o resultado da democracia. O jurista, especialmente os de direito financeiro, vivem de uma profunda vinculação à legalidade. A legalidade que cria despesa, a legalidade que autoriza a despesa no orçamento, uma legalidade anual e uma legalidade que executa a despesa. Os contratos administrativos, licitações, procedimentos, empenho, não sei o quê, tudo é com base em legalidade estrita. Nós não temos licença para sair da legalidade. Só que essa legalidade depende da democracia, de quem é votado e chega ao poder e assume a titularidade de definir qual será o conteúdo dessa legalidade e como essa legalidade irá se comportar. Para Hegel, o Estado teria uma soma de liberdades. Essa soma de liberdades e, claro, com base na ideia de racionalidade, não temos absolutamente tempo para discutir aqui, mas viria na Constituição justamente o ápice de comando sobre essas liberdades. Mas a democracia é o grande princípio catalisador dessas liberdades na sociedade contemporânea. Então, nós precisamos voltar a ler Hegel. Urgente, porque Hegel, para mim, foi quem melhor sintetizou essa lógica de compreensão das liberdades. E o Estado democrático de direito é um Estado de liberdades, mas é um Estado de liberdades que depende muito desses resultados. Então, o jurista que vive defendendo a legalidade, a legalidade, a legalidade, mas quem faz a legalidade? Como se constrói a legalidade? Então, essa legalidade que, se nós discutimos ou se alguém põe em dúvida a democracia, põe em dúvida também a legalidade, o resultado daquilo que foi produzido por esses representantes. E aí que nós temos no direito financeiro, especialmente à luz dessa preocupação da aplicação da Constituição financeira, um cuidado muito grande, porque o orçamento público brasileiro em especial, nós temos essa legalidade que vai criando as despesas ou a Constituição que criou os limites da despesa pública, mas engessou essa Constituição de tal modo que despesas discricionárias previstas na LDO para o ano que vem são 130 bilhões. Se você tira desses 130 bilhões, fruto das escolhas democráticas, 60 bilhões para emendas RP9. Aí depois você tira alguns bilhões relacionados com a necessidade de aumento de funcionalismo. Eu não sei quantos vão ser os percentuais, mas vamos lá. Mas certas situações que vão gerar essas repercussões de redução disso, seguramente sobrará para um governante executar como despesa discricionária 20, 30 bilhões ao longo de um ano. Isso é muito pouco. Ou seja, é impossível alguém dizer que faz políticas públicas com 20 bilhões no espaço discricionário de despesas. Então, é imprescindível que nós recuperemos a capacidade de construção das políticas públicas, da legalidade, da criação das despesas públicas, segundo certas situações que a Constituição foi... E isso é uma reflexão também importante. E por que a Constituição engessou tudo isso, professor Regis? O direito capturou a política. Por quê? Porque no Brasil, professor Virgis, se considerou que a segurança jurídica da sociedade é impedir que a política decida. Porque a política nunca decide a favor da prevalência da Constituição ou dos direitos com, digamos assim, certa racionalidade. Quando ele teve um espaço e decidiu o que ele fez, ele foi lá e capturou metade das receitas discricionárias para os seus próprios interesses. Então, há uma forte tensão constitucional entre política e direito. O direito no espaço das finanças públicas brasileiras foi o instrumento necessário para inibir esse espaço que na Europa é tão caro. Os partidos definem, em grande medida, a orientação do emprego das despesas dos recursos segundo quais são as prioridades do ano seguinte. Então, os recursos são destinados segundo prioridades decididos pela política. No Brasil, pela desconfiança excessiva da política, o direito decidiu preferir gastos obrigatórios, gastos vinculados, de tal modo que o que chamamos de receita discricionária é aquilo que sobra do que não é vinculado nem obrigatório, ou que não está relacionado ao serviço da dívida pública, ou que não é despesa já comprometida como pagamento de salário dos servidores públicos. então, o que sobra é muito pouco e esse espaço do que sobra hoje está sendo de novo capturado pela política. Essa é a grande essência. Por isso que eu acho que esse tema da inflação é um elemento muito interessante, por quê? Porque nós temos uma rediscussão necessária, por exemplo, tabela de imposto de renda, mas a tabela do imposto de renda, isso interessa a quem? Interessa aquilo que disse o Regis é aquela massa de pessoas que têm voz limitada, porque estão sobrevivendo. A classe média que tenta dialogar com tudo isso não tem organização política suficiente. E, logicamente, aqueles que têm força sobre esses parlamentares não estão nem aí com questão de atualização de tabela de imposto de renda. Que coisa menor! Você vai chegar para um rico no Brasil e dizer importa a tabela para quê? Ah, despesas com saúde, despesas com educação, isso para ele é irrelevante. A escola do filho custa 14, 15 mil reais, a escola do... O plano de saúde dele não é nem brasileiro, é um plano estrangeiro, americano, ele não está nem aí com a saúde pública brasileira. E os médicos que ele consulta, aquilo, nas duas primeiras consultas, já resolve o problema do... Esse sujeito, o rico brasileiro, não está preocupado com a atualização de tabela de imposto de renda. Então, logicamente, isso é um discurso inferior. Aí vem do outro lado. E a atualização no âmbito do espaço público? A inflação para o espaço público é... é isso, faz essa festa que Paulo Guedes todo dia celebra aos olhos da imprensa brasileira. Ele está eufórico. Não, nós temos dinheiro, bancamos, quanto? Ah, mil reais para caminhoneiro. Mil reais taxista também quer? Tome, tome mil reais aqui. Por quê? Porque essa farra vem justamente do resultado inflacionário. Os preços aumentam, a tributação de consumo é a base da tributação no Brasil, nós não temos imposto de renda relevante no Brasil, então a tributação é do consumo. PIS e COFINS com 9,25 sobre receita, que essa é a babel da arrecadação no mundo, não existe nenhum país na história da humanidade que tenha conseguido tributar receita. Nós conseguimos essa façanha, nós tributamos o consumo e além do consumo nós tributamos receitas e para além disso tributamos os lucros. Exatamente, e ainda dentro do espaço dos lucros nós temos uma figura que é o lucro presumido que tributa receita. Então, ou seja, a tributação brasileira quanto mais aumenta o preço das mercadorias e portanto aumenta a receita, aumenta a base de cálculo da tributação a ponto que com a greve da receita federal, ou seja, a receita federal sem sequer estar atuando nas fiscalizações, tem sido uma das maiores de todos os tempos, 180 bilhões, etc. Sem esforço nenhum, porque é só o processo de inflacionário gerando dinheiro. Isso mostra que nós precisaremos, sim, isso vai trazer algum impacto. Por quê? Se trará algum impacto em relação às contas públicas, quer quanto às questões de aumento dos custos que o Estado terá, porque o ano que vem ele vai ter que fazer conta com isso, isso vai impactar os gestores de obras públicas vão chegar, meu amigo, sabe aquela obra que eu ia construir por 50, 100 milhões? Agora vai custar 120. desequilíbrio econômico-financeiro, o cara começa a cobrar o passado e por aí vai. Vou só fazer o registro. Não, 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 o registro vou te dizer qual aqui na faculdade. Aqui na faculdade, a previsão de construção do nosso prédio da biblioteca aqui atrás era de, não lembro o número exato, mas digamos que fosse de 100. Quando foram refazer pós-pandemia os preços, apareceu 180. 180. Um aumento de quase 80%. Claro que tem que sentar para conversar, aquela coisa, olha, não dá. Mas aconteceu aqui. É, só fechando. Então, esse é o problema da legalidade. A legalidade, ela vai dependendo muito dessas circunstâncias temporais. Por isso que é importante a democracia. Por isso que discutir democracia é, eu diria, o papel de cidadania mais relevante que existe hoje no Brasil. Nós não podemos falhar, professor Régio de Oliveira, historicamente, geracionalmente falando, nesta defesa da democracia. Eu ontem estive num encontro, estivemos, eu e o professor Skaff, num encontro, enfim, do corpo dirigente da reitoria e uma professora me abordou e dizendo da felicidade que foi, e ela que é uma professora de TI, tecnologia, de vir aqui à faculdade naquele dia, 11 de agosto, defender a democracia. E eu acho que esse é o papel de todos, porque não é só a questão de ter golpe ou não ter golpe, porque o maior golpe da democracia é a manipulação, é a construção por manipulações da decisão que vira legalidade e que depois todos estamos obrigados a cumprir, quase como um efeito autômato, de inercial e cumprir exatamente aquilo que determina a legalidade. Mas como essa legalidade é produzida? Quais os interesses vão para essa legalidade? Esse era um tema, Maués, que era muito discutido em Santa Catarina, aquele grupo lá de Santa Catarina, a gente encontrou até o nosso querido Aurides, recentemente, ele dizia isso, que os professores mais velhos... Mas é uma discussão que não é just naturalista, não, não, é a essência, isso que o professor dizia há pouco dos partidos, da discussão, quem vai atrás, o deputado é massa de... é um instrumento do partido, no Brasil é o contrário, o deputado carrega o partido se quiser, muitas vezes ele até esconde o partido, porque aquele partido para ele é de ocasião, ele é o nome que leva o dinheiro para o município, ele que compra as ambulâncias, os carros que levam o lixo, então, assim, ele é a pessoa física do deputado, isso é uma deturpação completa do modelo democrático, porque nós precisamos ter partidos que estejam orientados a valores, isso, e os deputados, eles devem ser conexos com esses valores o suficiente para representá-los, representar o povo e ser a expressão disso, mas, no resultado final, professor Escalo, o que essas pessoas produzem é legalidade, e esse é o grande trama que nós temos hoje a enfrentar, porque essa legalidade pode movimentar fortemente o momento da contemporaneidade, sobre direitos, sobre direitos, sobre inclusão, sobre pautas progressistas ou conservadoras, sobre questões que podem afetar a vida das pessoas. Obrigado. A crença aqui é dois aspectos. Esta legalidade produz, muitas vezes, direitos adquiridos, e aí você desfazer um direito adquirido é das coisas mais difíceis que se pode imaginar. outro registro mostra que a democracia sozinha é insuficiente se nós não tivermos aliado a ela a questão da república, que não é só uma questão eleitoral, é uma questão do pensar para todos. Então, dois registros apenas. Olha, estamos chegando ao meio-dia, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que veio da internet, da internet, da impressão que veio do Eter, não é isto, mas veio dos nossos ouvintes na internet, não é do além. Eu vou fazer aqui, vou fazer à mesa, porque quem tiver interesse ou disponibilidade responda. Gostaria de perguntar sobre a hipótese de regulamentação do limite de dívida pública mobiliária e consolidada da União previsto na Constituição desde 88, se isso serviria para substituir o teto de gastos a partir de 23, como alguns economistas começam a pensar. Ou seja, o limite de dívida permitiria expor as opções de arrecadação e o peso das despesas? Se bem entendi, a lógica é trocar teto de gastos por limite de despesa. Isto traria equilíbrio. Limite de dívida, ou seja, teto de gastos por limite de dívida. Muito obrigado. Então, disponível. Não, eu acho que tem uma questão muito interessante de princípios. O mais importante nesse caso é que, se eu limito a dívida, eu preciso tributar se eu quiser gastar. Eu preciso tributar. Não é só uma questão de limitar o que eu vou gastar. Você pode fazer uma inversão do modelo. Interessante. Resta saber como vão fazer. Alguma muda. Vamos lá. O teto de gastos foi uma falácia. O próprio presidente que o criou descumpriu na primeira LDO. Então, não sejamos hipócritas de dizer que isso funciona. Isso não funciona. Agora, de novo, volto ao início do que eu disse lá atrás. Para o ano que vem, algo terá que ser feito para evitar uma recessão. Teto de gastos funciona? Não funciona nem o teto nem o piso. Porque nós vemos, estamos observando o piso da saúde, o piso da educação sendo desrespeitado flagorosamente. É proibido, o professor Skaff, o professor Regis, no artigo oitavo da lei de responsabilidade fiscal, fazer contingenciamento de despesas de direitos fundamentais. É proibido, está escrito lá. E sem cerimônias o governo vai lá e faz contingenciamento de saúde e educação. Porque o grande interesse desse governo sempre foi desde o início acabar com o piso de saúde, piso de educação. O piso não funciona. Ah, é uma trava. é uma trava importante, tem funcionado como fator de resistência. Agora, e o teto? O teto de gasto funciona? Se tivesse funcionado, para corromper o teto de gasto, o que se basta? Uma outra emenda, que foi o que acabou de ser feita. Essa emenda constitucional que acaba de ser feita para pagar, subsidiar, na verdade, empresários que contratam caminhoneiros, porque isso não é para ajudar caminhoneiros, isso é para subsidiar os empresários que contratam frete. Então, deram mil reais para não repassar para o frete do empresário o valor dos combustíveis, que é custo do motorista que deveria transferir para o contratante do frete. Na verdade, isso tem uma equação de subsídio à indústria e ao comércio. Então, veja, isso foi feito sem cerimônia, os 600 reais foram usados numa falsa lógica de que há um estado de emergência que não existe. Então, quando se quer construir, palavras são usadas o suficiente para eliminar os efeitos de qualquer tipo de teto. Agora, eu acho que se for para fazer realmente um teto de gastos com seriedade, tem que envolver o problema da dívida. Só que eu não vejo isso como algo factível. Este ano estão vencendo quase que 60% dos títulos que estavam pendentes ainda que não estavam vencidos dentro da lógica do Tesouro. Isso vai para a rolagem de dívida. Rolagem de dívida com juros Selic. Você imagina o estouro da boiada no ano que vem com essa inflação em cima do que vai ser rolado da dívida pública? Vai ser gigantesco. Então, essa dívida que está hoje segurando em 4 trilhões e 700 bilhões, isso vai saltar rapidamente para 5 trilhões e meio fácil e vão jogar a conta no próximo governante, seja ele quem for. Mas essa conta vai vir porque ela vai estourar. Então, é nesse contexto que eu acho que faz uma limitação baseada em dívida pública. Sim, só que a dívida pública tem que ser paga, senão você começa a fazer uma espécie de calote progressivo da dívida pública ou tributa. Por isso que o Senado não faz também o edito da resolução fixando o limite da dívida. Nunca se nunca fez. Primeiro porque depende de iniciativa do Executivo. segundo porque o Senado não vai resolver isso também. Então, é brincadeira isso tudo. Eu tenho uma outra ideia nessa história. Nem teto de gastos, nem limite de dívida. Vamos fazer piso de investimento. Ou seja, piso, qual é a determinação? Digamos que nos próximos três anos nós temos que gastar 6% do PIB, 4% do PIB com investimento, incluindo capital humano, claro. Neste sentido, o resto é para a administração geral, mas nós temos que cumprir um piso de investimento para poder sair essa economia do marasmo a gente poder desenvolver. Então, me parece que é isto. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação na mesa, todos. eu gosto do professor Regis, estamos chegando a meio-dia. Então, eu vou agradecer mais uma vez a todos os presentes na mesa, no auditório, quem está nos ouvindo pela internet e fazer um convite a todos, dois convites a todos. Primeiro, é que daqui às 15 horas retornaremos com quatro expositores, professora Elida Graviani, professora Antônio Maués, professor Elviro Aranda e eu na exposição da tarde. E ao final da exposição, pena que a turma que está nos assistindo online não estará presente, mas está tempo de vir, teremos lançamento de dois livros, o Supremos Acertos, que foi coordenado pelo professor Heleno Torres, professor Onofre, Batista, por mim e pela professora Isabel Berzi, que será lançado a partir das 17h30 aqui na Faculdade de Direito e um pequeno opúsculo que escrevi Da Igualdade à Liberdade, que também estará sendo lançado agora. Então, estão todos convidados para logo mais ouvir as palestras, pode ser online ou presencial, mas presencialmente teremos o lançamento. Portanto, interrompo a gravação, peço para a técnica interromper, renovando o agradecimento e retornamos logo mais. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eduardo, vamos ali, já mostra o que está transmitindo, correto? Está vivo. Não, não, está ali. bom, pode ver. Bom, vou começando. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês online, aqui presencial também. Nesta parte teremos novas exposições sobre o tema do Estado de Direito, Equilíbrio Orçamentário e Gasto Público. Como mencionei mais cedo, esses são três aspectos de um grande tema que nós estamos tratando fracionadamente. Pela manhã, já escutamos o professor Régis de Oliveira, o professor Onofre Batista e o professor Heleno Torres. Agora, pela parte da tarde, teremos exatamente nesta sequência o professor Elviro Aranda, que é professor catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madri. Na sequência, a professora Hélida Graziane Pinto, que é professora da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, além de livre docente pela Faculdade de Direito da USP e também procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. Na sequência, a professora Antônio Maués, que é professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Pará, além de doutor em Direito por esta universidade aqui pela Faculdade de Direito da USP. Portanto, e ao final, já ia esquecendo de mim, ao final, se tempo tivermos, eu farei algumas considerações ao final da exposição do professor Maués, consolidando a exposição realizada. Portanto, este é o cronograma que nós esperamos seja cumprido e depois lançamento de livros. Agradeço mais uma vez a presença de todos e, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Euviro para as suas considerações, pedindo a gentileza de falar devagar para que todos possam bem compreender o idioma. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, professor Escarp. Muito obrigado à Universidade de São Paulo por a invitação, por ter a oportunidade de participar neste seminário, que, depois de ouvir as intervenções de esta mañana, me ha interessado especialmente porque he comprobado que a Constitução fiscal e o direito constitucional e econômico têm uma grande importância e uma alta consideração nestas aulas e nesta universidade. e me parece muito relevante porque em outros ámbitos acadêmicos não é frequente que se lhe dê tanta relevância ao direito financiero e ao direito econômico constitucional. E incluso os colegas de direito financiero e tributário em alguns casos han feito dejación do direito da hacienda pública e se han dedicado casi exclusiva ao direito tributário. eu tenho a impressão visto desde o ponto de vista de um constitucionalista eu não sou professor de direito financiero ou de hacienda pública senão sou professor de direito constitucional e tenho a impressão que a dejação que não foi o caso deste seminário e este entorno é justamente o contrário mas a dejação que em alguns âmbitos acadêmicos durante muito tempo ha habido em quanto ao abandono das questões financieras e presupuestárias tem um componente ideológico muito relevante muito relevante os economistas nos querido convencer que as questões económicas que e a hacienda pública forma parte do modelo económico da sociedade e do Estado eram questões matemáticas numéricas que não deveriam ter um componente ideológico e que deveriam estar o mais alejado possível da decisão política os políticos algo assim como são uns sujeitos peligrosos para tomar decisões de trascendencia económica e me parece que isso é um grave erro e desde logo tem um componente ideológico neoliberal que se fraguou durante anos eu diria que ao menos desde os anos 70 que se foi consolidando internacionalmente ao longo dos anos para sacar as decisões políticas do espaço do espaço político com a trascendencia que isso tem com os efectos que isso tem esta cuestión eu me la he planteado recentemente hace uns anos respecto da política a gobernanza económica europea na União Europea e ayer na conferencia que impartí nesta universidade eu dixia que as formas distintas que as instituciones e a União Europea tiveram para afrontar as últimas crisis financiera e imobiliaria da subprime de 2008 e a crisis de COVID-19 de 2020 em adelante han manifestado ou han puesto en evidencia que en función de como se gestiona desde o ponto de vista político digamos que la política financiera pois eso pode hacer que los resultados sean unos u outros en la crisis del 2008 Europa decidió tomar unas decisiones de austeridad de reforzamiento de la estabilidad financiera y presupuestaria de restricción de las posibilidades de gasto público por parte de los estados e eso generou un estrangulamiento de las economías de los estados que agravaron incluso en algunos casos la situación social en la que se encontraban esos países la crisis del 2020 la del covid 19 se ha afrontado con una estrategia totalmente distinta que ha sido una estrategia de inversión pública de gasto público para salir de la crisis y los estados están sorteando las dificultades que tiene una crisis de la dimensión del covid 19 en mejores circun mejores situación con menor coste social que la crisis anterior es decir que pese a la gravedad de la crisis del covid que supuso la paralización de la economía de los países la paralización de la actividad laboral de las personas el colapso sanitario etcétera etcétera que el impacto en la sociedad sea mucho menor además esa política está desarrollándose con una estrategia lo decía ayer con una estrategia de vamos a invertir hacer inversión pública para transformar aquellos elementos del modelo económico que son relevantes por ejemplo una transformación de las economías de carácter ecológico medioambiental una transformación para el desarrollo tecnológico la informatización etcétera etcétera es decir no solamente se han puesto en marcha una estrategia para superar los problemas de la crisis sanitaria propiamente dicha sino que con la excusa de esta crisis se ha puesto en marcha una estrategia de transformación de la economía y de modernización de la economía donde quiero llegar con lo que acabo de decir a que la inversión pública es un elemento que puede ser un factor revitalizador de la economía de una sociedad y eso me lleva a la tesis que quiero sostener brevísimamente ya en mi intervención de esta tarde y leo un párrafo para ajustarme a lo que quiero decir justamente las políticas de control del déficit y de sostenibilidad financiera que es por ejemplo lo que puso en marcha el caso europeo la unión europea en la crisis del 2008 no tienen por qué estar enfrentadas a las políticas de inversión pública y de gasto público muy al contrario ambos instrumentos económicos han de ser compatibles para que el estado cumpla los objetivos al tiempo que asegura su viabilidad el problema surge cuando los principios de estabilidad presupuestaria se convierten en una opción prioritaria exclusiva que ahoga las posibilidades de las administraciones públicas para desarrollar políticas de gasto que cubran las necesidades de inversión y de asistencia social en general es decir tenemos que buscar un equilibrio entre el control de los déficit y de la sostenibilidad financiera con las políticas de gasto público con políticas de gasto públicos que se hagan también teniendo en cuenta criterios de eficacia y de economía a medio y largo plazo es verdad que no se puede gastar lo que no se tiene es verdad que si el estado recauda mediante los tributos con una mano unas cantidades con la otra no puede gastar más de lo que tiene capacidad de recaudar salvo que claro evidentemente es en deude por lo tanto hay que reclamar que esos ese principio de sostenibilidad financiera se ajuste a las necesidades de gasto público pero un gasto público que tiene que hacerse de acuerdo con criterios de eficiencia y economía que quiero decir con esto bueno pues con esto quiero decir que por ejemplo el estado tiene que desarrollar una política tributaria una reforma o una política fiscal que sea digamos que suficiente para poder asistir a esos a esos gastos y que esa política fiscal sea una política progresiva donde aquellos que más tienen paguen más impuestos de una manera real y por lo tanto las políticas fiscales y las reformas fiscales son una cuestión fundamental pero también las políticas de gasto se han de construir teniendo en cuenta que no se pueden producir situaciones de derroche esta mañana se hablaba aquí de la necesidad en el caso de Brasil de hacer una reforma de la administración pública o de las administraciones públicas una reforma de aquellos ámbitos donde situaciones de corrupción puedan ser agujeros por donde se van los recursos públicos claro que sí y por supuesto una inversión en democracia que también es importante y se decía aquí una inversión en democracia tiene que ser una inversión en que el sistema democrático funcione adecuadamente yo creo que esto es lo que debe ser en una constitución de un estado social y democrático de derecho en una constitución de un estado social y democrático de derecho tenemos que ser capaces de generar un sistema fiscal equitativo en la recaudación progresivo en la recaudación de los impuestos y tenemos que generar unas políticas de gasto público que también sean eficaces desde el punto de vista económico y no que no dilapiden los recursos y eso es la complejidad del sistema de nuestro sistema democrático no hay soluciones sencillas simples mejor dicho no hay soluciones simples las soluciones simples suelen ser las declaraciones de los populismos tan de moda en los últimos tiempos hay una de las democracias son sistemas complejos complejos que tienen que irvanar que tienen que ahormar los valores del sistema igualdad libertad justicia esos valores esos principios que identifican y señalan al estado al estado democrático deben articular eso con un sistema de recaudación de los recursos que se necesitan para el gasto público por lo tanto mi 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 tesis que creo que bueno pues no invento nada lo que estoy diciendo es algo bastante evidente pero que durante demasiado tiempo se ha perdido de vista y yo diría que al menos los constitucionalistas hemos dedicado poco tiempo a la constitución económica y la constitución fiscal y yo creo que eso hay que recuperarlo y reforzarlo porque tenemos que construir ese modelo que integre estos dos principios del sistema no no son contradictorios stiglin decía y leo para lograr un mejor funcionamiento de la economía y la sociedad con ciudadanos que se sientan más prósperos y seguros el gobierno debe gastar dinero para mejorar por ejemplo los subsidios de desempleo y financiar la investigación básica y establecer relaciones y establecer relaciones con el fin de evitar que la gente se perjudique entre sí por ende las economías capitalistas siempre han pues han supuesto una mezcla de mercado privado y sector público la pregunta no es si optar por uno u otro sino cómo combinamos los dos con los mayores con las mayores con las mayores con las mayores y ventajas hay una necesidad de acción gubernamental para lograr una economía eficiente y estable con crecimientos rápidos y asegurar que los frutos de estos de este crecimiento se reparte en la sociedad equitativamente cierro comillas cierro la cita de stiglin yo creo que eso es y voy acabando yo creo que eso es lo que debemos plantearnos yo lo he visto y lo lo he pensado y lo he analizado desde el punto de vista de la gobernanza económica europea pero creo que eso es lo que nos debemos plantear desde todas las constituciones de un estado social y democrático no podemos pensar que establecer el principio de estabilidad presupuestaria o financiera como un valor supremo superior al resto de los principios constitucionales es la manera de solucionar los problemas de funcionamiento de el estado democrático no tenemos que ser capaces de construir un modelo que gestione la complejidad esa complejidad de esos intereses contrapuestos no y que para eso evidentemente se reclama también una fiscalidad que sea que se corresponda con las necesidades de necesidades de gasto de del del estado y esto muchas veces cuando la política tiene potencia para desarrollar leyes tributarias y política de gasto en los presupuestos del estado muchas veces es fácil hacer política de gasto pero es muy difícil reclamar a los ciudadanos contribución al sistema mediante impuestos y eso también hay que hacerlo que muchas veces no es incluso políticamente correcto pero se necesita y por último los impuestos los tributos es la financiación fundamental pero también hay una una forma de financiación mediante la deuda pública y la deuda pública yo creo que tampoco se puede demonizar nuevamente aquí tenemos que tener en cuenta las posibilidades de endeudamiento que tiene el estado en función de sus recursos de su potencial económico y en segundo lugar tenemos que tener en cuenta también en dónde o para qué vamos a poner esos recursos en muchos casos en muchos casos hacer una estrategia de endeudamiento público a medio y largo plazo puede ser útil si eso va a servir para reactivar para transformar la economía y proyectar y relanzar la economía de un país y puede ser un error que nos quedemos con los recursos pequeñitos que tengamos y ahoguemos las posibilidades de de modernización de nuestro aparato productivo económico etcétera etcétera por lo tanto todo eso hay que ir banar lo teniendo en cuenta esos intereses contrapuestos y ahí está y ahí es donde tiene que estar la política ahí está tiene que estar la política y ahí es donde tienen que estar los dirigentes políticos que saben identificar esa complejidad y ofrecer alternativas y propuestas no frente a eso y ahora ya se acabó frente a eso ese discurso economicista neoliberal que ha que se este que se ha extendido durante mucho durante décadas diciendo mejor que la política no se meta en en las cuestiones económicas me parece que es antidemocrático por supuesto y sobre todo se deja el poder real en manos de sujetos que no responden ante nadie y en democracia el político responde ante la ciudadanía los poderes salvajes ocultos que viven fuera del poder institucional no responden nada más que ante la cuenta de resultados de su empresa y creo que eso es algo que hay que cambiar y que debemos cambiar entre todos entre profesores y profesores de derecho financiero tributario constitucionalistas es decir la economía es demasiado importante para dejarla solo en manos de los economistas gracias muy interesante esta idea de la economía ser muy importante para dejarla en manos de los economistas y esto fica muy afastado de lo que se tiene como un plano central de cualquier gobierno de cualquier país que es la lógica constitucional se nosotros consideramos que el derecho financiero es un instrumento para llegar a aquellos objetivos establecidos en la constitución porque el va a retirar dinero de la sociedad y alocar dinero en el estado para atingir estas finalidades los propuestas se nosotros dejamos que las gestiones de los economías de derechos noel de la sociedad y alcanza muchas de las veces estas finalidades son establecidas politicamente para aquel gobierno pero que el desiderato final el objetivo final es trazado por la constitución Então, agradeço ao professor Elviro as muito bem lançadas palavras. Sem mais delongas, passo a professora Hélida para as suas considerações. Muito obrigado, professora. Palavra com você. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, professora Skaff, pelo convite. Ainda mais na oportunidade extremamente prestigiosa de compartilhar com os colegas de mesa. Inclusive, tomando um ponto de partida da fala do professor Elviro, no sentido de que, para problemas antigos e complexos, se houvesse soluções fáceis, elas já teriam sido aviadas. Há um dado importante para retomar na realidade brasileira recente, que foram as manifestações realizadas em junho de 2013. Daqui a pouco, uma década, faremos em relação àquele questionamento ostensivo do papel do Estado brasileiro. A população foi à rua naquela ocasião, às vésperas da realização de grandes eventos esportivos no Brasil, notadamente a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. Havíamos dispendido volumes consideráveis de recursos públicos para sediar esses eventos internacionais. E a população foi às ruas, naquela circunstância, pedir padrão FIFA de qualidade para os hospitais. Padrão FIFA de qualidade para as escolas públicas. Foi pedir que o Estado se ocupasse da essência. E o mote inicial das manifestações era algo trivial, professor Elvira. Era que a tarifa pública de transporte coletivo urbano, no caso no município de São Paulo em especial, de ônibus, transporte coletivo urbano de ônibus, não subisse 20 centavos. Eu resgato esse mote porque, em alguma medida, ele aparece também recentemente no Chile, em sentido de justificar até mesmo toda a pressão que lá naquele país deu em sejo, posteriormente, à própria Assembleia Nacional Constituinte, que revisita o modelo legado pelo Estado mínimo de Pinochet, da ditadura militar chilena. E por que recuperam ambos as efemérides, essa construção relativamente recente no Brasil? Porque nós estamos vivendo, cada vez mais, presos a um curtíssimo prazo. Tudo que a sociedade pedia é que projetássemos um horizonte de futuro comum melhor, que concebêssemos grandes intervenções estatais, mas na base do que a sociedade espera de sociedade justa, de padrão de atendimento aos objetivos da República. E aí o mote da minha abordagem, em diálogo com a sua instigante provocação sobre o insulamento burocrático, que aqui no Brasil é cada vez mais projetado do Banco Central, em relação à deliberação tecnocrática, a tal discricionariedade técnica das autoridades monetárias, sobre taxa de juros, volume de reservas internacionais, a gestão do crédito, do câmbio, a gestão da moeda, que repercute na dívida pública de forma ilimitada. Dou um exemplo. Nós estávamos em 2020, no auge da pandemia, com uma taxa básica de juros de 2%, a taxa Selic. 2%, que foi majorada recentemente para 13,75%. Essa escalada nesse patamar, dado o volume de dívida bruta do governo geral no Brasil sobre o PIB em torno de 80%, repercute, se mantida fora esse patamar mais recente de 13,75%, em um custo para a sociedade de 8% do PIB, que não foi deliberado, que não está explicitado em termos de custo de oportunidade para a sociedade. E é altamente regressivo, não só porque a gente tem que debater de fato um instrumento, o juro, e aí é muito importante controlar a inflação, mas a falta de outros mecanismos correlatos de regulação da estabilidade de preço, inclusive o preço do petróleo. Uma pressão grande de inflação no Brasil foi a política de paridade de preço de importação da Petrobras. Se o juro é o único instrumento de regulação de preço, e se ele absorve recursos da dívida pública, ou pelo menos expande a dívida pública, sem que a sociedade debata isso de forma transparente, a pressão de ajuste vai incidir sobre as despesas primárias que amparam os direitos fundamentais. É onde o governo, por exemplo, diz que não pode, por exemplo, zerar a fila de espera do auxílio alimentar aos vulneráveis, que no caso é o programa Auxílio Brasil, que sucedeu o antigo Bolsa Família. Houve uma lei regulamentando a ideia de proteção mínima alimentar aos mais vulneráveis. Há 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, mais recentemente denunciado pela imprensa. E o governo aprovou uma lei em dezembro do ano passado, mas o executivo vetou o fim da fila de espera desses vulneráveis ao auxílio alimentar, alegando motivos fiscais. Enquanto, concomitantemente, a expansão da taxa de juros impacta, direto ou indiretamente, uma expansão da dívida pública de forma célere, 8% do PIB. Nesse mesmo contratempo, e aqui dialoga um pouco com a fala do professor Onofre na parte da manhã, o governo federal também propôs estratégias de inibição da carga tributária. Optou reduzir a arrecadação tributária no momento em que sabemos, sim, da necessidade da presença do Estado fortalecendo o sistema público de saúde, da existência de milhões de crianças fora das vagas em creches, de uma evasão escolar ainda muito grande no ensino médio, do déficit de aprendizagem durante a pandemia, porque o ensino remoto não chegou no sistema público de ensino com qualidade. E tudo isso trago para debate para provocar aquele 2013. O que era o padrão FIFA de qualidade? O que era o padrão FIFA de qualidade para a escola? Para os hospitais? Para a nossa capacidade de implementar políticas públicas? Quem quer que trabalhe com a ciência da administração, sobretudo aplicada ao setor público, vai saber que padrão FIFA nada mais era do que um caderno de encargos, em que a FIFA cobra das sedes da Copa do Mundo que cumpram o que precisa ser feito, enquanto prazo de quem cobra, ou seja, que gestor entrega aquela meta e a que custo. É o básico do planejamento. O caderno de encargos nada mais é do que a delimitação precisa do que vai ser feito ao longo do tempo, ou seja, planejamento. Não é possível pensar o orçamento público, não é possível pensar a alocação dos recursos do Estado, que ele toma junto a nós, direto ou indiretamente, na forma da via tributária, mas também na forma da dívida, ou indiretamente na forma da inflação, sem termos clareza desse percurso ao longo do tempo, de quem vai ser atendido primeiro e quem vai esperar. Em última instância, o planejamento é o locus onde se define a ordenação legítima de prioridades. E este é o grande desafio no debate fiscal brasileiro. Ordenação legítima de prioridades. O que precisa ser feito? É impossível atender a todos, de uma vez só, de uma vez por todas. Agora, imediatamente. Eu preciso gerir o volume de recursos no tempo. Daí porque as duas dimensões estruturantes do direito financeiro é, obviamente, o volume de recursos disponível, mas a forma que vou empregá-los ao longo do tempo. E, nesse sentido, o desafio de o Estado mobilizar as expectativas dos agentes econômicos, sobretudo depois da crise de 2008 e agora, mais recentemente, depois da crise de 2020, é como mobilizar as expectativas dos agentes econômicos para superar uma estagnação que, no Brasil, de fato, acumula baixo crescimento ou, por vezes, até uma situação de retração econômica nos últimos 30 anos. Um país que cresce com voo de galinha, se não, na verdade, simplesmente fica sem crescer. É esse conflito distributivo de um país que não coordena expectativas ao longo do tempo que agora cobra seu preço. Uma sociedade cada vez mais empobrecida, inclusive aqui no nosso entorno da Praça da Sé. Aqueles 33 milhões de habitantes do país que não têm segurança alimentar. É preciso falar em planejamento até para as pessoas terem capacidade de, entendo clareza de quando vai chegar a sua vez, mobilizarem sua própria energia. O desempregado, que permanece desempregado muito tempo, entra em situação de esterese, o que na economia significa perda da produtividade, perda da capacidade de voltar a se empregar com boa capacidade produtiva. Se nós não temos cadernos de encargos, se nós não temos o horizonte do quando chegar a minha vez, todo mundo disputa no curto prazo tudo agora. É o farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu estou usando uma linguagem popular que explicita bem o conflito distributivo no orçamento brasileiro. Todo mundo quer tudo agora, imediatamente. É uma terra sem lei. É uma terra sem filtros legítimos de distribuição dos recursos estatais. Sem que o Estado, inclusive, enfrente as lacunas onde o mercado não é eficiente, do ponto de vista de alocação. As três grandes funções do Estado na economia, alocativa, distributiva e estabilizadora, sem planejamento perecem. E vira exatamente essa lógica de um Estado muito suscetível a capturas. Um Estado muito suscetível ao orçamento secreto, ao capitalismo de compadrio, nas renúncias fiscais, nos créditos subsidiados, nas várias estratégias de distribuição balcanizada de recursos públicos. planejar é indicar o tempo em que vão ser atendidas a cada vez as demandas tidas como socialmente legítimas. É essa a percepção de diagnóstico dos problemas, eleição de quais serão resolvidos primeiro, e, a partir daí, cotejo das possibilidades de resolução. Diagnóstico, eleição de prioridades, prognóstico. É isso que nos falta na construção do dia a dia das políticas públicas no país. E trago para debate, no sentido, inclusive, do nível das prefeituras, mais próximo da realidade municipal, da realidade local. O país, com a sua complexidade, ele não se encaixa no modelo em que a União tenta obrigar os entes subnacionais. As prefeituras, infelizmente, no Brasil, 5.570 municípios, fazem PPA, LDO e LOA, as três leis do ciclo orçamentário no Brasil, como quem contrata um pacote Microsoft, o pacote Office da Microsoft, que é Word, Excel e PowerPoint. O PPA, no Brasil, é como se fosse um Word. No caso, a lei orçamentária, a LOA, é como se fosse um Excel. E a LDO é um PowerPoint com mais imagem, com mais ilustrações. Essa analogia tem que ficar muito clara na mente das pessoas, porque, uma vez que eu contrato com uma consultoria contábil, um modelo pasteurizado, homogêneo, independentemente do diagnóstico da realidade local, dos grandes desafios de cada município, um algo equivalente em qualquer lugar, o prefeito depois tem um cheque em branco. Se o legislativo aprova uma lei pasteurizada, uma lei padronizada, o executivo depois tem, para a sua capacidade de execução, um algo que se comporta de forma análoga a um cheque em branco. Há uma liberdade restrita para redesenhar, sobretudo em créditos adicionais suplementares, sobretudo em decretos de contingenciamento equivocados, decretos de contingenciamento que frustram as despesas obrigatórias e passam à frente as despesas discricionais. Me permitam dar um exemplo, porque assim eu acho que fica mais fácil. Há pouco tempo atrás, o município de Teolândia, na Bahia, um município de pequeno porte no país, estava em situação de calamidade em decorrência de chuvas. Na região Nordeste, o período de chuvas é diferente daqui. E o município de Teolândia pediu da população, inclusive, doações privadas, via PICs privados. O município de Teolândia estava, inclusive, recebendo recursos de defesa civil para proteger a população. Mas o município fez shows, shows, festividades, em um volume de dotação orçamentária superior ao gasto do ano anterior inteiro no âmbito da política pública de saúde. O município que pedia doações privadas para enfrentar a demanda de defesa civil de casas desmoronou, faz shows de promoção de uma festa da cidade em um volume maior do que a dotação da área da saúde. É esse tipo de disparidade, de falta de ordenação de prioridades que está em debate, quando eu digo que o PPA, a Lidão e a Lua não são pactuados com a Câmara de Vereadores, não são construídos a partir de um diagnóstico da realidade local, e que depois vão contrastar com uma execução orçamentária extremamente arbitrária, na fronteira da diferença que o direito administrativo faz entre discricionariedade e arbitrariedade. Porque a arbitrariedade é quando você sequer está adestrito ao limite da lei. É a sua única escolha pessoal em detrimento de qualquer pactuação prévia. E vem, ao final, um controle, Scarf certamente abordará daqui a pouco, esse debate de como pensar as regras fiscais brasileiras para além de limites formais, vem depois um controle no Brasil que é faz de conta. Porque se atém, fica adstrito a meros parâmetros protocolares de piso e de teto. É claro que é necessário ter piso diante de uma realidade tão suscetível à captura patrimonialista. Mas o piso, por exemplo, não responde pela qualidade do gasto em educação e saúde. Embora necessário, não é suficiente. A gente precisa ter essa dimensão qualitativa do caminho do dinheiro. Porque, por exemplo, o prefeito prefere pagar transporte de universitários do que pagar o piso do magistério. É desse ponto de partida que o debate do planejamento chega agora para a reflexão orçamentária no país. Por que não planejamos sequer sabemos o que nos espera nos próximos seis meses? E semana que vem vai ser envio do projeto de lei orçamentária no nível da União, em alguns estados onde isso está definido nas suas respectivas construções estaduais. 31 de agosto é o marco do envio do projeto de lei de orçamento para 2023. E não temos clareza do que nos espera nesse planejamento tão essencial para o próximo ano. Não é nem o médio e longo prazo. É um relativo curto prazo. Quanto mais quando a gente vai falar de dez anos. Não tendo noção do planejamento, nós não temos como ordenar expectativas dos agentes econômicos. Os próprios agentes econômicos passam a operar num ciclo vicioso de defender cada qual o seu nicho de atuação. Portanto, buscando mais renúncias fiscais, mais créditos subsidiados, não prestando contas das contrapartidas prometidas e, obviamente, não se comprometendo com a entrega de resultados para a sociedade. Porque planejamento, em última instância, é o quê? Concepção de metas. Concepção do que vai ser entregue? Metafísica, meta financeira. A metafísica identificando o número de alunos, que eu vou colocar em horário integral, número de leitos, as metas financeiras, a que custo? Custo unitário, custo global. Mas sequer esse dado trivial de quantificação fazemos no país. Nós polvilhamos dinheiro público como farinha e massa de pizza, permitindo que os parlamentares, me desculpem a analogia um pouco pessimista para dialogar de novo com o querido professor Onofre. Mas, assim, a analogia pessimista é de uma pulverização irracional de recursos públicos. No sentido, inclusive, de que cada deputado federal, cada senador, se comporta como um vereador em Brasília. E depois a gente não rastreia. É bom. É a racionalidade privada, sim, Onofre. É a racionalidade de maximizar a utilidade privada do curto prazo eleitoral. E a sociedade, não tendo a rastreabilidade do que foi planejado, aceita qualquer resultado. Eu digo sempre, num mote muito importante, para, às vezes, dialogar com o senso comum, com a imprensa, que sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Inclusive, infelizmente, o risco de volta da ditadura. Sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Inclusive, o acerramento do conflito distributivo. No sentido de que ninguém quer pagar a conta e todo mundo quer tirar o seu pirão primeiro. é uma lógica extremamente predatória em que prevalece o mais forte. O mais forte, no caso, é esse centrão que aloca o orçamento secreto dessa forma, mas também aqueles que, no capitalismo de compadril, estão mais próximos do núcleo de poder. E, nesse sentido, eu quero passar um ponto adiante. Se planejar é tão importante para distribuir expectativas de vida justa no tempo, se planejar é tão importante para distribuir expectativas de vida justa ao longo do tempo, a gente precisa resgatar qual é a principal dívida pública que o país acumulou consigo mesmo, do ponto de vista intergeracional. Nós temos, no Brasil, ainda, a maioria da população adulta com 25 anos de idade ou mais, ou seja, a partir de 25 anos de idade, que não concluiu sequer o ensino médio. Eu estou falando de uma população que é semi-alfabetizada, porque apenas em 31 de dezembro de 2016, o país tornou obrigatória a oferta do ensino médio. Só tem cinco anos que nós universalizamos a oferta da educação básica obrigatória dos quatro aos 17 anos. Até 2016, só era efetivamente obrigatória e exigível dos prefeitos, a pré-escola e dos governadores do ensino médio, só era efetivamente exigível, obrigatório, o ensino fundamental. Tem só cinco anos que a gente ampliou uma oferta maior e essa mesma população adulta que é majoritariamente semi-alfabetizada tem os seus filhos agora na etapa da educação básica. É os filhos dessa geração que nós não educamos que estão nas escolas. E a escola para essas pessoas deveria ser a melhor escola possível em horário integral. A creche deveria priorizar a formação dessas crianças mais vulneráveis e não estamos alcançando. Se é para falar de planejamento que projeta um futuro de expectativa de vida justa e estamos aqui no oitavo ano do Plano Nacional de Educação, este é um plano decenal. De vez em quando o Brasil faz planos de médio e longo prazo. Temos um plano decenal de educação que chega ao seu oitavo ano de vigência com mais de 70% das metas descumpridas. Esse é um diagnóstico do Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle competente. 70, 80% dependendo do ente da federação de descumprimento de metas do plano da educação descumpridas, quando concomitantemente a gente já tem esse déficit histórico. E aí, para caminhar para o fim, eu trago um saudoso Rubem Alves. Rubem Alves, um professor da área da educação que trabalhou muito tempo na Unicamp, que escreveu nos idos de 1998, quando o ministro Paulo Renato era o ministro da educação do governo Fernando Henrique Cardoso, escreveu na Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação, uma carta ao ministro da educação. E o Rubem Alves dizia, naquela perspectiva, inclusive, de um diálogo lúdico com o grande público, com o senso comum, que é da educação que se forma o sonho de um povo. Não de ideias mesquinhas, não de ideias pequenas, não de ideias vazias, mas a educação que efetivamente se faz o sonho de um povo. Enquanto a TV explora essa subjetividade com propagandas por vezes, inclusive agressivas, agora as redes sociais, TikTok, todo mundo fica apenas exposto àquele tipo de ideal de sonho de vida, apenas aquele consumo de curto prazo, apenas ideias pequenas e toscas, a gente precisava fazer da educação esse lugar de desejar um algo melhor, esse sentido desejante de um projeto de nação. Rubem Alves dizia, tal como a música do Chico Buarque, a banda, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Que banda é essa que chama um sentido de país melhor? Rubem Alves suscitava que a única forma de construir uma banda positiva para o país seria a educação. Essa educação que ressignificasse um país inclusivo, que ressignificasse a capacidade de universalizar creches, de universalizar a oferta do horário integral, que priorizasse de fato o pagamento dos professores para valorizá-los, que enfrentasse essa transição ambiental, uma matriz hoje predatória para um outro montante de desenvolvimento mais ambientalmente sustentável. O Brasil que cedia a Amazônia, o Brasil que teria toda a pujança econômica se direcionasse para a ciência e tecnologia, para essa capacidade de crédito de carbono ser mais sustentável, se nós tivéssemos educação de qualidade seria viável. Mas como oferecemos uma educação de péssima qualidade? Como deixamos crianças para trás? Crianças que são elas próprias, as mais famintas, porque bem ou mal entre os idosos nós temos benefícios previdenciais, benefícios assistenciais. A legislação brasileira ainda ampara a velhice de forma mais robusta do que a infância. e porque nós não preservamos essa infância desde a primeira matriz, a gente não consegue fazer um planejamento intertemporal que modifique a realidade de um conflito distributivo de todos contra todos, de um algo que nos inclua e que movimente a gente em torno daquele projeto civilizatório de 1988. Eu fiz inúmeras reflexões, retomei 2013 e busquei o Rubem Alves de 1998, mas eu queria resgatar efetivamente o 2022 nesse pré-envio do projeto de lei orçamentária. Como podemos, até para fortalecer o 11 de agosto há poucos dias ocorrido aqui nesta faculdade, ter uma construção de democracia substantiva nos dando por satisfeitos que o orçamento não cumpra as suas obrigações nucleares já definidas em lei com a educação. Como podemos aceitar que tudo passe à frente da educação? Que mesmo as despesas eleitas de forma legítima na ordenação de prioridades como obrigatórias em educação não sejam cumpridas? Que o show de Teolândia passe à frente da educação? Que outras despesas discricionárias furtem a fila, o lugar na fila das despesas obrigatórias do plano da educação? São essas questões que nos trazem a perspectiva de que realmente não há solução rápida e fácil para o problema antigo e complexo. Mas o ponto de partida para qualquer solução minimamente civilizada para o Brasil passa pelo efetivo adimplemento, cumprimento do plano nacional de educação. Passa pela densificação do piso em educação para cumprir o plano nacional de educação. Assim como o SCAF tem suscitado pela possibilidade de financiar a educação se necessário for mediante dívida. Que não seja apenas o piso, que seja um investimento em torno do qual nós nos comprometemos em financiar ainda que a receita de impostos caia. porque de outra forma não há capacidade de desenvolvimento sustentável. É um país que cada vez mais se comporta como parado em 1500 este ano é o ano do bicentenário da independência. Uma querida colega por ocasião de um evento há algum tempo atrás a Débora Duprá procuradora federal de direito de cidadão se aposentou do MPF ela dizia o Brasil está mais próximo de 1500 do que de 1988. 1500 porque é aquele modelo de exploração predatória da colônia que manda tudo das sesmarias que mandam tudo para a corte portuguesa. Explorando a natureza num regime escravocrato numa perspectiva de uma sociedade de castas. Estamos agora infelizmente retornando a essa lógica mais próxima do século XVI do que aquele compromisso civilizatório de 88. Não haverá nenhuma solução milagrosa e rápida para enfrentar essa transição esse retrocesso infeliz que temos vivido. Mas se há um ponto de partida discreto potencial é retomar esse compromisso nuclear com gasto em educação de qualidade orientado para cumprir o respectivo planejamento setorial. Não trago soluções simples soluções totalizantes mas a gente que fiscaliza todos os dias as contas das prefeituras obrigá-las a gastar primeiro cumprindo aquilo que foi definido como obrigação de fazer pela lei do plano municipal de educação e não deixar que se façam shows não deixar que se façam contratos temporários comissionados até mesmo renúncias fiscais por prazo indeterminado quando isso implicar um contraste do descumprimento das obrigações do plano de educação e por vez do plano de saúde isso começa a dizer da ordenação legítima de prioridades a tese com a qual finalizo a minha intervenção é a despesa discricionária quando contrastada com o descumprimento da obrigação de fazer sobretudo aqui tem lastro no planejamento setorial das políticas públicas é presumidamente legítimo presumidamente porque cabe motivação cabe sustentar a defesa de porque ela foi realizada diante do inadimplemento da obrigação de fazer mas a despesa discricionária não pode ser admitida à frente da despesa obrigatória quando ela implicar o descumprimento do planejamento setorial de políticas públicas a despesa discricionária ela está ao final da fila colocar essa ordenação de prioridades falar claramente que se trata de uma fila e cada qual tem que esperar o seu lugar significa restabelecer de fato a construção coletiva que fazemos em torno de um orçamento democrático de um orçamento orientado para cumprir o planejamento e não da escolha subjetiva arbitrária do governante de ocasião no curtíssimo prazo que frustra até aquilo que ele pactuou com a sua casa legislativa não é tecnocrático porque o planejamento é pactuado politicamente não é tecnocrático porque o planejamento é aprovado mediante leis pactuadas então mandar cumprir a lei que ele próprio formulou de planejamento setoral de política pública é o ponto de partida que trago para o debate obrigada mais uma vez obrigado a Hélida sempre contundente a Hélida ela não fala ela contunde as pessoas uma oratória e uma exposição sempre muito lúcida e muito incisível muito bom muito bom bom passo ao professor Antônio Maués para a sua exposição acerca da matéria acho que vai projetar alguma coisa ele já está pilotando ali a possibilidade de compartilhar a tela espero que funcione Maués não vai pedir o meu socorro porque você só terá não sei se está aparecendo mas eu não sei se está aparecendo para quem está vendo pela internet mas acho que sim a imagem a partir da você diz aqui não tem que ser alguém que pega aquela câmera você diz desligar aquela câmera e introduzir você consegue ali está aparecendo está aparecendo o pessoal está olhando lá funcionou Maués eu acho que se você vai isso se vacilar Maués você toma o lugar aqui do Eduardo que é o nosso piloto piloto de de todas essas exibições ok professor Maués passa a palavra e agradeço a oportunidade de ouvi-lo eu que agradeço professor Skaff meu amigo boa tarde a todas as pessoas que estão aqui que estão nos assistindo prazer também dividir essa mesa com o Viro e com a Elida eu preparei um pequeno powerpoint porque tem alguns dados que eu quero apresentar aqui que vão subsidiar a minha exposição que tem esse título constituição ajuste fiscal e gasto social portanto eu quero entender como na ordem constitucional brasileira após 88 essas duas variáveis foram tratadas especialmente quando se refere às emendas constitucionais porque qualquer um de nós que vai estudar o constitucionalismo brasileiro pós 88 sabe que uma das suas características fundamentais é exatamente o número de emendas nós se desprezarmos as seis emendas constitucionais de revisão já tivemos 125 emendas constitucionais aprovadas em menos de 35 anos então isso sempre me parece um dado importante de lembrar porque mostra que nós de certa forma nunca abandonamos o nosso processo constituinte em temas centrais como esses que eu vou tratar aqui que dizem respeito à constituição financeira que dizem respeito às políticas sociais nós continuamos escrevendo continuamente a nossa constituição e para começar a falar sobre isso eu trago esse pequeno gráfico que acompanha a partir do governo Fernando Henrique Cardoso o número de emendas constitucionais por período de governo então nós vemos um número que sempre esteve alto a queda no segundo mandato da Dilma ela é aparente porque na verdade são sete emendas constitucionais aprovadas somente no primeiro ano de governo o número de oito emendas com Michel Temer também não representa uma queda porque são apenas dois anos 2016 2017 2018 é o único ano desde 1992 em que não foram aprovadas emendas à constituição de 88 por uma questão formal havia a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro portanto não era possível de acordo com a nossa constituição aprovar emendas na vigência de intervenção federal no caso do governo Bolsonaro e isso conta apenas os três primeiros anos o número já sobe para 15 e como vocês sabem não está nesse quadro porque o ano de 2022 ainda não terminou neste ano nós já tivemos aprovadas 11 emendas 11 emendas o que vai significar ao final do governo Bolsonaro se não for aprovada mais nenhuma 26 emendas em quatro anos de mandato portanto será o recordista absoluto nesse cresito mas quando nós olhamos para esse número de emendas eu acho que há um desafio seguinte é verdade que a nossa constituição é bastante detalhada é uma constituição que não só já nasceu com um número muito grande de dispositivos mas esse número de dispositivos foi sendo ampliado exatamente pela aprovação de emendas constitucionais mas isso não significa que todo o conjunto da nossa constituição seja continuamente modificado ou seja se nós nos desafiamos a examinar cada uma dessas mais de 100 emendas aprovadas e buscarmos uma classificação delas nós veremos que existem partes da constituição que são muito mais objetos de reformas do que outras a metodologia que eu segui para buscar esse dado se baseou na própria divisão da constituição de 88 em títulos então aqui também um quadro que vai até o ano passado a partir do primeiro governo Fernando Henrique a partir de 1995 então o que eu fiz aqui que está apresentado nesse quadro eu busquei identificar classificar as emendas de acordo com os títulos da constituição que estavam sendo modificados quando uma emenda tratava de matéria constante em diferentes títulos eu busquei qual era a matéria dominante e algumas vezes eu tive que examinar as próprias disposições transitórias das emendas aquelas disposições que não se incorporam ao texto permanente da constituição que continuam como artigos da própria emenda para identificar qual era a matéria e esse é o resultado desse meu trabalho que me parece que é muito significativo quase a metade dessas mais de 100 emendas foram analisadas no período de 95 a 2021 interferem naquilo que é tratado pelo título sexto da nossa constituição tributação e orçamento portanto emendas que dizem respeito tanto a arrecadação tributação quanto ao gasto emendas que de maneira muito clara isso já aparece nesse quadro mostram como lembrava a Hérida que o conflito distributivo no Brasil ele é constitucionalizado então ao contrário do que nós compreendemos de outros países por exemplo do constitucionalismo espanhol em que a constituição define algumas diretrizes gerais mas são as decisões da maioria política as decisões anuais sobre a destinação dos recursos públicos na lei orçamentária que tomam decisões sobre o conflito distributivo no caso do Brasil não nós dependendo do cálculo temos em torno de 80 ou mais de 80% do orçamento anual vinculado portanto as decisões sobre a destinação dos recursos públicos são tomadas na constituição e vem sendo tomadas nas últimas décadas por meio de emendas constitucionais então esse é um primeiro dado que me parece significativo para nós entendermos a importância e a influência do direito constitucional brasileiro sobre as questões que envolvem o ajuste fiscal e o gasto social nós continuamente reformamos a carta de 88 para tomar decisões sobre essas duas questões tão decisivas não só para a economia mas para o funcionamento da sociedade brasileira e quando nós pegamos essa parte da tributação e orçamento eu acho que há um outro dado que vale a pena ser apresentado aqui vejam que aqui eu trabalho apenas com essas 51 emendas classificadas com base em mudanças no título sexto da constituição também por período de governo e aqui é um dado que me chama atenção que eu trago para vocês veja que a partir do segundo governo Fernando Henrique até o primeiro governo Dilma há uma tendência de queda nós passamos de um ápice que foi nos quatro anos do segundo governo Fernando Henrique de 2,25 emendas sobre tributação e orçamento por ano para no primeiro governo Dilma uma média de 1,25 praticamente apenas uma emenda por ano digo apenas claro porque foi uma redução de 100% em relação ao que nós de 50% em relação ao que nós tínhamos antes não vou ter tempo de detalhar todas essas emendas em seguida vou mostrar um gráfico um quadro apenas para exemplificar alguma delas mas nós sabemos que essa diminuição das emendas sobre tributação e orçamento representou que no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma um acordo constitucional havia sido alcançado sobre essas duas matérias então no final da minha exposição eu vou retomar isso porque mostra que apesar das constantes emendas nós tivemos períodos em que as forças políticas pareceram ter mais concordância sobre a necessidade de limitar alguns gastos públicos emendas sobre a justiça fiscal e a necessidade de ampliar os gastos públicos especialmente na área social já no segundo governo Dilma isso é rompido do meu ponto de vista isso tem uma clara relação também com o impeachment da presidenta Dilma o acirramento do conflito distributivo para mim foi a principal causa política da derrubada dessa presidenta e não só subimos bastante nesse curto brevíssimo segundo o mandato da Dilma como voltamos a subir no governo Bolsonaro e mais uma vez o governo Bolsonaro bate um novo recorde também aquele que tem a maior média anual e isso considerando apenas os três primeiros anos e o que se destaca então finalmente esse quadro é apenas exemplificativo quando nós falamos de emendas sobre ajuste fiscal e gasto social aqui não sei se está um pouco pequeno para olhar mas eu vou destacando algumas delas em primeiro lugar vejam que as emendas que dentro desse grande contexto de emendas sobre tributação e orçamento eu destaco como de ajuste fiscal nós temos emendas aprovadas em todos os governos independentemente de uma orientação mais progressista ou mais à esquerda independentemente de uma orientação mais conservadora ou mais à direita todos os presidentes e a presidenta eleita desde o governo Fernando Henrique Cardoso aprovar emendas sobre ajuste fiscal então isso começa com o Fernando Henrique com o Fundo de Estabilização Fiscal que por sua vez era um descendente do Fundo Social de Emergência foi aprovado como emenda constitucional de revisão esse Fundo de Estabilização Fiscal é renovado no governo Fernando Henrique e depois é transformado na desvinculação das receitas da União que com esse nome é aprovada pela primeira vez em 2000 e vai até 2016 em suas constantes renovações já agora sob a presidência de Michel Temer tivemos ainda com Temer a aprovação da famosa emenda sobre teto dos gastos e em 1921 governo Bolsonaro há novas regras sobre ajuste fiscal que foram inclusive colocadas como uma condição pelo menino Paulo Guedes para que pudesse haver a continuidade do pagamento do auxílio emergencial no exercício de 2021 então esse é um primeiro elemento mas vejam que é um segundo elemento que também merece ser destacado quando nós olhamos para as emendas que eu classifico no campo do gasto social à exceção do governo Temer à exceção do governo Temer nós também tivemos emendas aprovadas em todos esses períodos mais uma vez aqui notem que se destacam as emendas aprovadas nos dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso quando nós colocamos aqui por exemplo a emenda constitucional 1296 é a criação da CPMF contribuição provisória sobre alimentação financeira que originalmente depois foi em parte desvirtuado pela DRU originalmente seria destinada exclusivamente para a saúde também no governo Fernando Henrique Cardoso nós temos a emenda 1496 que é a criação do Fundef que depois já no governo Lula se converteu em FUDEB depois temos a emenda que renova a CPMF a emenda 2900 que cria os pisos para os gastos com saúde e a criação do fundo de erradicação para a pobreza vejam que essas iniciativas do governo Fernando Henrique foram mantidas no governo Lula também por meio de prorrogações com algumas mudanças especialmente a mudança do Fundef para o FUDEB no âmbito do governo Dilma do primeiro governo Dilma há uma emenda que é um pouco ambígua a emenda 8615 ela sim trata de um gasto mínimo com saúde mas como muito bem analisou inclusive a Hélida quando essa emenda foi aprovada na prática ela representou uma redução em termos reais em relação a regra prevista anteriormente com base na emenda 29 de 2000 essa emenda também é conhecida por ter criado as emendas individuais de caráter obrigatório mas de qualquer forma eu quero destacar que se mantém uma lógica de vinculação orçamentária se mantém uma lógica de vincular recursos para a saúde mas o que me chama mais a atenção no final desta coluna é que também no governo Bolsonaro nós tivemos emendas que buscaram preservar ainda que minimamente o gasto social no Brasil e por que isso chama a atenção? em primeiro lugar porque o governo Bolsonaro assumiu em 2019 já sob a plena vigência do teto dos gastos em relação à saúde e educação sabemos que o governo Temer fez uma exceção o piso o teto só valeu para a saúde e educação reajustado pela inflação a partir do exercício de 2018 então Bolsonaro é o primeiro governo que trata diretamente com essa limitação e além disso como sabemos um governo orientado por um programa neoliberal e que no final de 2019 após a aprovação da reforma da previdência enviou um pacote de reformas para o congresso nacional três propostas de emenda que foram divulgadas inclusive pelo próprio governo pelo próprio ministro da economia como as emendas dos três des desvincular desobrigar e desindexar por exemplo em relação a saúde e educação o que propunha o governo no capítulo da desvinculação desse pacote que fossem somados os pisos de saúde e educação de maneira que se você gastasse além do piso em saúde você poderia abater os gastos de educação e vice-versa tanto para aumentar uma política social você sacrificaria outra política social essa era a proposta do governo na chamada PEC do pacto federativo então me parece muito significativo que nós possamos verificar que mesmo no governo com esta proposta de desvinculação e de desobrigação do poder público do governo da união especialmente em relação aos gastos públicos e aos gastos sociais nós tenhamos tido aprovação de emendas que mantiveram um piso mantiveram gastos mínimos para essas áreas a primeira delas é a que levou a criação do chamado orçamento de guerra não um orçamento secreto mas um orçamento paralelo que utilizando uma válvula de escape prevista na própria emenda 96 na própria emenda do teto dos gastos reconheceu a emergência da pandemia para permitir que determinados gastos públicos não fossem calculados dentro dos limites impostos pelo teto dos gastos e a emenda constitucional 108 isso vai muito ao encontro dos pontos tão bem destacados pela Hélida ela tornou o Fundeb permanente então nós não temos agora como tivemos vejam desde 1996 quando se aprovou o Fundeb a necessidade de periodicamente modificar a constituição para manter o financiamento da educação básica no Brasil agora nós temos isso como norma permanente da constituição fundo de desenvolvimento da educação básica e aqui um comentário que não pode deixar não posso deixar passar despercebido de acordo com as próprias pessoas no parlamento e na sociedade civil o movimento todos pela educação por exemplo que trabalharam pela aprovação dessa emenda ela foi aprovada contra o governo então o movimento que fez o congresso nacional preocupar-se com o fim da vigência da emenda anterior que era 5909 aprovada ainda no governo Lula no primeiro governo Lula fez com que houvesse uma mobilização da sociedade com repercussão no congresso nacional para que fosse não só renovado o Fundeb mas aprimorado e incorporado definitivamente a constituição e somente na fase final das votações é que o governo que tentou impedir essa proposta acaba participando trazendo inclusive propostas que foram rejeitadas o governo quis incluir por emenda constitucional aquela proposta dos vouchers de educação e definitivamente a aprovação pelo menos até aqui da emenda 10820 enterrou a ideia de desvinculação que o governo tinha que eu já comentei aqui de fusão dos pisos de saúde e educação detalhe esta emenda constitucional foi aprovada por unanimidade no senado federal por unanimidade no senado federal e por marguíssima maioria na câmara dos deputados o que que isso demonstra e aqui eu passo já para a parte final analisando esse conjunto de dados que eu quis trazer para vocês em primeiro lugar eu acho que nós podemos reconhecer que existe no constitucionalismo brasileiro um entre encheiramento não só da política fiscal mas também da política social e aqui eu uso esse conceito de entre encheiramento a partir do trabalho de um sociólogo norte-americano professor Paul Star que ele nos diz o seguinte olha nem todas as instituições elas estão entre encheiradas porque para que uma instituição esteja entre encheirada ela precisa ser resistente a mudança e nós sabemos até pela história do nosso constitucionalismo que nem todas as instituições e nem todas as nossas constituições foram resistentes a mudanças tiveram esse grau de entre encheiramento que permite uma continuidade uma durabilidade das instituições e como nós sabemos que uma instituição está entre encheirada exatamente quando nós percebemos que diante de um teste de estresse diante de uma tentativa de mudança radical substantiva profunda de uma determinada instituição essa instituição resiste muitas vezes ela pode resistir absolutamente a mudanças ou ela pode aceitar uma mudança que não modifica o seu caráter substantivo os seus aspectos essenciais então entre encheiramento da forma que eu estou utilizando aqui não significa imutabilidade significa resistência às pressões sociais por mudança às pressões políticas por mudança e quando elas se tornam inevitáveis uma instituição entre encheirada consegue conduzir a mudança para uma determinada direção e conduzindo essas mudanças inevitáveis e irresistíveis para uma determinada direção a instituição mantém a sua identidade a instituição mantém a sua característica e porque eu digo que há um entre encheiramento da política fiscal é porque nós tivemos na alternância do governo Fernando Henrique para o governo Lula um teste de estresse para as medidas de ajuste fiscal que foram tomadas no governo Fernando Henrique o candidato Lula se elegeu e seu partido com um discurso e uma prática inclusive por meio de ações junto ao Supremo Tribunal Federal contra a desvinculação das receitas da União contra a própria criação da lei de responsabilidade fiscal e você vê que apesar disso o governo Lula teve que manter e assim também o governo Dilma as medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo Fernando Henrique a DRU foi mantida durante todos os anos em que houve governos do PT com mudanças a mais importante delas inclusive foi que no segundo governo Lula no final desse segundo governo os recursos da educação não compuseram mais a DRU o que ajudou inclusive na ampliação e no exo de algumas políticas de educação que foram aplicadas nesse contexto mas vejam uma mudança que não foi substancial tanto que nem se mudou o professor Skaff que gosta muito da DRU tanto que já escreveu muito sobre ela tanto que nem se mudou o nome para deixar bem claro que há uma continuidade então isso nós sabemos e nós sabemos também como a emenda do teto dos gastos a emenda 95 foi a emenda mais radical em termos de promover uma política de austeridade no Brasil uma emenda prevista para VG durante 20 anos uma emenda que claramente apontava para uma redução do gasto público e consequentemente do gasto social em relação ao PIB na medida em que esses gastos passaram a ser reajustados somente pela inflação do ano anterior é matematicamente inevitável que houvesse uma redução em termos reais do gasto público nesse espaço de 10 20 anos mas vejam que esse gasto social essa política social que teve avanços desde o governo Fernando Henrique passou por esse teste de estresse do período Temer e do período Bolsonaro também mantendo esses patamares mínimos de gasto de educação e saúde adianto logo para não parecer que estou discordando de érito que esses patamares são mínimos não estou dizendo que eles são suficientes mas eu quero destacar para vocês dois fatos o primeiro deles já comentei aqui em relação a emenda do teto dos gastos a saúde e educação mesmo na emenda 95 foram tratadas de maneira distinta os gastos só foram reajustados pela inflação a partir do exercício de 2018 o que permitiu mesmo no mais rigoroso regime fiscal que o Brasil adotou sob a vigência da costura de 88 houvesse um ponto de partida mais elevado do que outras políticas e mesmo nesse contexto há garantia de reajustes mínimos não estou comentando aqui em relação a eficiência desse gasto mas esses patamares mínimos foram mantidos mas o segundo elemento já avança para o governo Bolsonaro que para mim o governo Bolsonaro dentro dessa lógica que eu estou apresentando é o segundo teste de estresse da nossa política social do nível de entreincheiramento dos gastos sociais no Brasil e aqui o que que a pandemia provocou o que que o orçamento de guerra criado em 2020 trouxe para o Brasil o recorde o recorde de gastos públicos em relação ao PIB desde que o cálculo é feito se em 2019 nós tínhamos tido 19,5% em 2020 os gastos subiram para 26,1% do PIB é o maior da série histórica é verdade que tivemos uma situação inusitada verdade que tivemos uma situação muito grave sim mas comparativamente com outros países o Brasil gastou mais isso inclusive é objeto do estudo do professor Rodrigo Orair professor pelo nível da qualidade técnico do IPEA servidor do nosso Instituto de Pesquisa Econômica aplicada vejam outro dado que eu trago desse alto patamar de gastos do PIB uma parte muito significativa foi para o auxílio emergencial o auxílio emergencial atingiu mais de 60 milhões de pessoas mas só para a saúde em ações e serviços de saúde nós tivemos no ano de 2020 44 bilhões que segundo os cálculos que eu consultei recuperaram o orçamento que a saúde perdeu no ano anterior nos dois anos anteriores então de acordo com as estimativas do que o teto dos gastos retirou do orçamento da saúde só em 2020 esse orçamento foi recuperado e finalmente em relação ao Fundeb não apenas a sua colocação como norma permanente da constituição o seu aperfeiçoamento o novo Fundeb já está regulamentado por lei mas houve um aumento da complementação da União então ao contrário do que queria o governo Bolsonaro não só se manteve vinculação orçamentária como aumentou-se o valor de 20% para 25% que o governo da União deve transferir aos Estados e Municípios na composição do fundo para o desenvolvimento da educação básica então se nós já sabíamos que haviam entre-encheramento da política fiscal no Brasil desde os anos em que o PT esteve no governo o que eu trago para vocês é uma reflexão de que também há um nível de entre-encheramento da política social e dos gastos sociais no Brasil então vejam que aqui eu posso falar de uma continuidade primeiro lembrem daquela coluna que eu apresentei o maior número de emendas dasquelas que eu selecionei sobre ajuste social e gasto sobre ajuste fiscal e gasto social no Brasil foram no período Fernando Henrique Cardoso então ali há inovações em relação ao controle do déficit público há inovações em relação à vinculação do gasto social e essas inovações se mantiveram com alterações em ambos os campos mas trazendo argumentos que eu apresento aqui para vocês de que também não é fácil eliminar abaixo de algum nível de alguns patamares mínimos o gasto social no Brasil e isso nós vimos já no ano passado portanto essas são as últimas emendas que eu vou comentar embora num contexto que tem a ver com a disputa eleitoral deste ano com os objetivos eleitorais do atual governo mais uma vez modificações da constituição que derrubaram definitivamente o teto se alguma vez ele esteve construído em 2021 e o início desse ano a última emenda 123 já foram aprovadas mais duas depois dela emenda 123 agora de poucos meses atrás já mostraram que quando houve uma necessidade política também aqui foram feitas emendas constitucionais não estou aqui discutindo o mérito político nem mesmo a constitucionalidade dessas emendas mas quero mostrar que mais uma vez além das emendas que eu já destaquei no governo Bolsonaro foram feitas exceções às regras de ajuste fiscal foram abertas as exceções às regras do teto dos gastos para aumentar o gasto social isto mostra portanto e já em caminho para o encerramento que nós temos sim a manutenção de uma política social constitucionalizada o que em princípio me parece positivo o que em princípio me parece que para um país como o Brasil com as nossas ainda extensas desigualdades é uma técnica uma política que deve ser mantida mas será que isso é suficiente e aqui a pergunta que eu coloco e deixo de certa forma para vocês que tipo de constituição aparece se essa minha análise sobre o entrecheiramento tanto da política fiscal quanto da política social está correta é uma constituição que permite a redistribuição da renda no Brasil é uma constituição que admite que haja uma sociedade menos diferenciada em termos de renda e de riqueza ou é somente uma constituição que combate a pobreza é somente uma constituição que permite retirar da extrema pobreza e reduzir a pobreza a parcela ainda significativa da população que vive nessas condições mas sem promover uma redistribuição estrutural da renda e do meu ponto de vista a nossa constituição não é uma constituição redistributiva é uma constituição anti-pobreza porque para que nós tenhamos uma constituição redistributiva em primeiro lugar nós temos que avançar mais na universalidade das políticas sociais e aqui é onde nós vemos a contradição entre as emendas ao juiz fiscal e as emendas sobre gasto social entre o entrincheiramento desses dois campos do direito constitucional brasileiro porque apesar de todas as exceções abertas ao teto dos gastos ele permanece em vigor e permanece limitando o crescimento do gasto social na direção da universalidade das políticas sociais mas existe um outro elemento que eu apenas enuncio aqui porque não foi o nosso objeto que é a maneira como esse gasto é financiado então como nós sabemos também aqui as medidas que foram adotadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso para expandir o gasto social contribuíram para manter um alto grau de regressividade do nosso sistema tributário contribuições como a COFINS que representa um terço um terço do orçamento da Seguridade Social não são evidentemente tributos de caráter progressivo então a expansão do gasto social no Brasil se fez em grande parte mantendo e até aprofundando o caráter regressivo do nosso sistema tributário significa que mesmo para a população mais pobre o que o Estado concede por meio de benefícios na Seguridade Social ele retira em parte com a renda pela tributação indireta segundo um estudo recente baseado na última POF a pesquisa de orçamentos familiares um quarto um quarto da renda dos 10% mais pobres do Brasil é em tributos um quarto especialmente a tributação direta claro quanto mais pobre aliás esse é o único tipo de tributo que é pago este não é o tema do nosso 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 de hoje na nossa discussão de hoje mas não quero deixar de destacar que esse é um outro obstáculo então se quisermos caminhar para que a nossa constituição para que a nossa ordem constitucional se torne redistributiva com os notáveis avanços em termos de melhoria de vida para a ampla maioria da sociedade brasileira podem ser obtidos nós temos que não só manter esse entreencheramento da política social mas ampliá-lo o que significa revisar as emendas de ajuste fiscal especialmente revisar o teste do gastos e também caminhar para uma reforma tributária progressiva que foi tentada por Fernando Henrique que foi tentada por Lula e lamentavelmente parece que o sistema tributário também está bastante entreencherado no Brasil era isso muito obrigado muito bom Mauesca vários aspectos aqui para serem considerados eu aliás tal como fiz pela manhã pretendo em alguma hora uma hora não uma hora é um negócio aleatório logo após fazer algumas considerações levantar duas ou três questões para cada qual claro sem afastar a possibilidade de vocês fazerem perguntas ou se a nossa turma da da internet fazer quiser mandar alguma alguma questão mas antes disso e agradecendo eu vou aproveitar alguns minutos para expor como vejo toda esta trajetória todos esses três temas a questão do equilíbrio fiscal a questão dos gastos sociais e a questão do estado democrático de direito e é muito difícil falar depois de seis qualificadas exposições as três de agora e as três da manhã Onofre Ali Regis e Heleno cada qual com a sua peculiaridade aliás isso aponta para um outro aspecto que quando nós desenhamos isso a ideia é grande tema a gente estabelece temas específicos para cada expositor ou deixa só o grande tema e deixa todo mundo solto para expor e nós acabamos achando que era melhor deixar um tema geral e aí cada qual desenvolve e foi muito interessante porque e foi muito interessante porque nós tivemos diferentes exposições a partir dos seis expositores anteriores não houve uma espécie de superposição em nenhuma das perspectivas apresentadas portanto eu vou tentar apresentar de uma outra forma a mesma questão e talvez com um ou outro ponto de contato que já foi exposto e talvez com outras questões a serem levantadas vamos começar da seguinte maneira estabilidade crise e equilíbrio o Regis comentou pela manhã a ideia da guerra e guerra é alguma coisa que está na história da humanidade e que isto gera uma crise permanente ora quando a gente vê a palavra crise a gente vê que isto é algo que existe desde sempre e que coloca um desequilíbrio permanente é uma sociedade em desequilíbrio e talvez isso seja uma fonte um jeito um método de nós avançarmos isso não quer dizer que estabilidade e desequilíbrio estejam perenes ou que estabilidade e equilíbrio acabem significando a mesma coisa não e não é porque a ideia de equilíbrio normalmente se tem em períodos de tempo pequenos na parte financeira é muito comum se raciocinar em termos de 12 meses um ano um período como fechou o balanço deste ano como foram os resultados e coisas semelhantes quando se fala em estabilidade a minha ideia é que haja um período maior de tempo para análise porque em diversas situações é necessário termos déficits gastos e isto é imperioso para fazer para dar um salto é claro que aqui nós temos uma lógica de uma matriz keynesiana e eu poderia avançar por aí mas a lógica é que existem gastos de longo prazo gastos que permitem investimentos e investimento não é só tijolo não é só abrir estrada não é só fazer hidrelétrica um dos investimentos mais relevantes é o investimento em capital humano em pessoal e aqui a gente aponta logo para uma diferença interessante que se vê nos direitos sociais que é quais são os dois direitos sociais mais protegidos teoricamente e que são tem fonte de receita mais perenes vinculadas até educação e saúde reparem que coisa diferente é a perspectiva da educação da perspectiva da saúde a saúde normalmente é tecnologicamente dependente a saúde precisa de investimentos fortes grandes todo o tempo aquela ideia de saúde vamos chamar poética do sujeito que tinha apenas o estetoscópio e um raio x e ia lá verificava ainda existe existe tem função tem é importante sim mas isso é periférico não é o ponto central do que se trata de saúde onde é que eu quero chegar eu quero dizer que saúde é alguma coisa quase que de intensiva intensivo gasto tecnológico e que se usa no presente ou seja se você está com uma dor no pé você quer que aquela dor suma na hora você não vai esperar para amanhã você tem que ter um tratamento já pode ter um tratamento que demande três meses faixa o pé aquelas coisas mas é algo para já por que que fiz essa digressão para chegar na educação a educação não é um um sistema que requer muita tecnologia é tem tecnologia mas não é muita tecnologia ela é centrada no homem no professor na relação ensino aprendizagem e às vezes no ensino aprendizagem formal para revelar um pouco a idade primeiro grau segundo grau entendeu aquela coisa que hoje tem outras denominações mas não é só dessa educação que eu estou falando estou falando de treinamento qualificação retreinamento educação continuada onde quero chegar é uma situação de mão de obra intensiva entendeu e mais é algo que olha para o futuro enquanto a saúde é algo imediato a educação é algo para o futuro e isto não se pode perder de vista porque muitas vezes nós deixamos de ver crianças como o capital futuro deste país e você não terá país nenhum que não invista em gente você pode ter ferro ouro petróleo pode ter até tecnologia mas se você não tiver gente qualificada você não tem futuro enquanto país portanto essa modificação me volta a lógica da estabilidade versus equilíbrio a lógica do equilíbrio volto a esse ponto é uma lógica de prazo curto é aquele curto prazismo que a Hélida gosta sempre de comentar é aquela lógica do balanço do fechamento do ano a empresa teve lucro ou perda o estado atingiu as metas este ano para a educação isso não funciona e para a saúde também não para ficar só nesses dois exemplos porque educação longo prazo saúde tem que ter investimento investimento não se consome no mesmo ano também portanto para fins de equilíbrio o que é que eu quero dizer equilíbrio financeiro eu quero dizer que nós podemos até pensar em equilíbrio financeiro coisa que eu prefiro chamar de sustentabilidade de estabilidade mesmo uma estabilidade em crise ou seja de um desequilíbrio permanente mas uma tentativa de ter estabilidade a longo prazo portanto algumas dessas metas não podem ser mensuradas não podem ser pensadas em um ano não é só uma questão de planejamento é casar o planejamento como por exemplo da educação em 10 anos com as metas financeiras destaco subordinar as metas financeiras as metas qualitativas porque mesmo estudando direito financeiro mesmo estudando aquilo que a gente pode chamar da parte do dinheiro nós temos que ter a ideia de que o homem tem que estar em primeiro lugar que se o homem não estivesse o ser humano não estiver em primeiro lugar nós estamos tratando meramente de uma tabela Excel para saber quem ganhou mais ou quem ganhou menos e não é esse o objetivo do direito nem da sociedade nem da nossa convivência então para fechar essa parte do raciocínio nós não podemos pensar em equilíbrio de curto prazo nós temos que pensar em soluções de sustentabilidade em soluções que nos permitam atingir metas que não sejam meramente financeiras em longo prazo e não apenas num ano ora se isso está entendido a gente tem que passar para um outro ponto qual é historicamente nós tínhamos estados conformados estados financiados por questões por arrecadação patrimonial ou seja eram centrados na exploração do seu próprio patrimônio daí a importância petróleo minério e outras coisas passamos disso para um estado fiscal ou seja a base e arrecadação a partir de receitas tributárias sendo sendo a parte patrimonial residual poucos estados ainda tem uma parte patrimonial mais determinada do que a tributária melhor exemplo disso a Arábia Saudita entre outros mas existem onde é que eu quero chegar eu quero chegar que nós estamos migrando e aqui faço a menção ao Wolfgang Streck nós estamos migrando de um estado fiscal para um estado endividado para um estado endividado aonde a parte tributária apenas paga a conta corrente a dívida é que nos permite fazer projeções de longo prazo ou seja o investimento ocorre por dívida o tributo paga a conta do cotidiano e a partir daí a equação se torna mais complexa porque nós teremos que ter mais financiamento sustentável para poder atingir metas sociais com financiamento que será pago através dos tributos então aqui muda a roda e muda a roda com outro aspecto qual é a questão de nós termos pela lógica da dívida uma perversidade qual é a perversidade se na parte tributária se arrecada uma fração daquilo que as empresas recebem ou que as pessoas recebem na lógica da dívida só se paga a conta a quem te empresta vou ser mais claro eu sou o estado e o estado aqui seria um estado endividado eu preciso quem me empreste dinheiro qual é o pressuposto é que só me empresta quem tem dinheiro e para quem tem dinheiro eu tenho que pagar juros portanto quem tem dinheiro acumula mais dinheiro a partir dos juros que eu pago que sobra para o resto sobra pagar impostos e aí Maués pagar impostos fortemente carreados em tributação indireta que a tributação indireta é em dolor e inodora ok é uma tributação que vem embutida no preço das mercadorias você não sabe quanto paga mas está lá o preço está lá o preço do tributo dentro do preço da mercadoria então o que se tem regressividade na tributação concentração de renda a partir dos empréstimos dos estados endividados e dos estados endividados por um lado só consegue receber os juros quem tem dinheiro e concentra mais poder por outro lado com o sistema de tributação regressiva só quem ganha vamos explicar de forma diferente a tributação atinge a todos sem contar a capacidade contributiva portanto quem ganha mais não é atingido por este tipo de tributação de maneira proporcional onde é que eu quero chegar eu quero dizer que isto é mais injusto ainda porque concentra poder concentra renda e aumenta a desigualdade agora qual a lógica colocada a contrapartida disso seria a adoção de políticas públicas que atendessem maior parte da sociedade e essa maior parte da sociedade teria então uma maior igualdade ou seja isso combateria as desigualdades lógica de políticas públicas isso nós temos um mais ou menos no Brasil eu vou falar do mais ou menos e vou pegar uns três ou quatro exemplos nós temos lógica de políticas fracionadas fracionadas vamos ver o ensino público no Brasil ensino fundamental e ensino médio não tem efetivamente a mesma qualidade que se verifica em outros setores do ensino privado médio e fundamental isso é medido por diversas questões por diversos testes internacionais e por diversas opções onde é que eu quero chegar eu quero dizer que aqui a gente aumenta a desigualdade portanto a política pública não é uma política universalizante nem vinculante para todos por quê? porque você não tem a qualidade necessária para que ela permita dar um salto geracional de qualidade e de idem o sistema de saúde todos louvamos o SUS todos achamos o SUS magníficos e eu acho que a gente tem que aplaudir mesmo o esforço que foi feito durante a pandemia deve ser louvado por todos vírgula mas a medicina de ponta no Brasil não está no setor público mas o avanço das questões não está no setor público se fizermos uma enquete rápida entre nós e os nossos próximos veremos quantos de nós temos planos de saúde privados porque a gente não vai para o SUS como regra então onde eu quero chegar nós temos dois sistemas de saúde o privado e o público e nós não damos a devida necessária atenção para o sistema público posso falar de um outro sistema que é o sistema de segurança pública segurança pública sim mas a quantidade de seguranças privados e privado vai desde o vigia da rua não estou dizendo que eu seja o meu guarda-costas não é isto eu nem tenho e não estou pretendendo eu falo o cara que tem um vigia de rua o sujeito que compra as armas hoje vastamente liberadas para o Brasil para se defender e que coloca debaixo do travesseiro na cama dizendo assim quem vier aqui eu meto bala isso é segurança pública ou é segurança privada senhores mais uma vez nós temos um gap um corte aqui colocado bom falei de educação saúde segurança poderia prosseguir mas paro por aqui onde é que eu quero chegar com isso é que nós temos uma sociedade no Brasil hoje poderia até tentar extrapolar mas seria demais uma sociedade que está muito mais preocupada com o indivíduo do que com a sociedade em si com o coletivo é uma lógica mais fracionada de dimensões mais individualizadas do que a lógica do todo por isso a solução das armas é uma solução individual segurança individual não é uma política pública de segurança pública por isso que a lógica de sistema de saúde privados são sistemas interessantes porque são individuais que você resolve o seu da sua família mas não são públicos mesma coisa a questão da educação como a gente reverte isto é o grande nó que eu vejo no país porque nós precisamos de alguma maneira para ter gastos sociais abranger a qualidade desses gastos e dar universalidade para eles e nós não temos feito isto como padrão a nossa preocupação quase sempre tem sido uma lógica de políticas individuais e não de políticas públicas a despeito do nome e isto ser talvez alguma coisa mais restrita e mais dirigida é óbvio que dizer isso implica em dizer também que precisaríamos de um esforço arrecadatório maior a despeito de precisarmos também de uma melhor qualidade do gasto esta maior necessidade de esforço arrecadatório implicaria em reverter a situação hoje Maués de uma regressividade teria que ser uma progressividade mas aqui se enfrenta uma enorme dificuldade porque os tributos progressivos obrigatoriamente implicariam em aumento de imposto de renda o que é possível sim mas como fazer isto dentro de um sistema onde poucos pagam poucos tem renda para pagar você vai pegar este acho que são 6 milhões de pessoas no Brasil que pagam imposto de renda é pouca gente na verdade você pode até aumentar 10 pontos percentuais mesmo assim é pouca gente vamos criar agora um imposto sobre grandes fortunas ótimo ótimo ok quanto x vai arrecadar pouco isso podem ser medidas de justiça fiscal porém não serão medidas de reversão da questão da composição tributária para criar mais progressividade então aqui precisa de uma análise maior de uma discussão maior para ver como se faz esta equação entre a arrecadação que precisa ser progressiva e o gasto que precisa ser não só universalizado mas também de qualidade abranger mais pessoas e ver como é que o andar de cima da sociedade brasileira consegue se ver na situação de usuário dos serviços públicos efetivamente prestados há tempos atrás eu escrevi um negócio que eu achei que era interessante eu continuo achando interessante mas de toda maneira não vai prosperar que era o seguinte todos os deputados federais senadores governadores e etc seriam obrigados a colocar os filhos em escolas públicas não pode escolher entre escola privada ou pública tem que ser pública e tem que usar o sistema público de saúde mesmo nos estados é claro que isso não prosperou nenhuma vírgula zero chance mas que seria interessante seria bom onde eu quero chegar volto volto agora para tratar falamos de questão de equilíbrio financeiro gastos sociais estado democrático de direito que é o nosso painel nosso encontro todo estado democrático de direito é a ideia fantástica já comentei reforço que foi feito nesta faculdade há dez dias atrás é a ideia do democracia sempre democracia não é só voto e aqui nós temos a lógica do seguinte eleito um grupo este ganha o direito a ter as batatas na dicção do velho machado de Assis ao vencedor as batatas o que são as batatas o tesouro o cofre ele vai fazer as políticas que achar adequadas mas isso está correto existe realmente um cofre tão livre assim o que em que se vai gastar e no que se vai gastar aí você tem toda uma discussão de limites do gasto de como se faz este gasto e aqui nós temos toda uma discussão de que não pode ser assim de que quem ganha leva o pote e faz o que quiser com ele não é desta forma nós precisamos ter fórmulas que obriguem a gastar de maneira mais adequada toda a exposição da Hélida como é que se vai gastar com show devendo outras coisas mas qual é o limite da política e qual é o limite do administrativo voltamos a isso daqui a pouco enfim esta questão de instrumento de dominação do Estado como instrumento de dominação que o Regis adora expor nos leva a discussão do voto e a meu ver o voto é o grande desafio não só o financiamento eleitoral mas também a questão do voto como determinante para a condução da nossa sociedade é necessário ser mais igual para que as pessoas tenham igual direito de voto porque seguramente hoje a turma que dorme aqui no Largo de São Francisco ao relento não tem o mesmo direito de voto de qualquer um de nós que estejamos nesta sala ou que esteja nos ouvindo formalmente é o mesmo direito de voto mas obviamente a possibilidade o alcance de um é diferente do alcance de outro claro a meu ver eu não preciso gastar mais com isto onde é que eu quero dizer precisamos de mais igualdade precisamos de mais igualdade até neste aspecto para que os votos sejam mais iguais só que será que nós queremos mais igualdade esse é o grande desafio esse é o grande desafio será que nós queremos mais igualdade entre nós e aqui às vezes não é uma questão financeira é só uma questão de poder exemplo um exemplo sempre ilustra meados do século passado do século 20 quem votava eram os homens foi alargado o direito de voto para as mulheres igualdade os homens perderam perderam poder político mas não perderam dinheiro ok portanto não é só uma questão financeira é uma questão de alargar poder e tornar as pessoas iguais será que nós queremos isso esse dá um debate também extremamente interessante porque a gente passa a ter um enfrentamento para saber se nós queremos ser exatamente igualado ao outro eu acho que esse é o grande desafio grande desafio a ser pensado para nós termos um estado mais democrático mais de direito no país bom onde é que eu quero chegar com tudo isto eu quero dizer que nós fizemos algumas coisas muito curiosas muito curiosas vou voltar aqui um ponto da Hélida a Hélida centrou atenção na dívida ora a dívida juros isso tudo está vinculado hoje a autonomia do Banco Central e isso não passa pelo Congresso e como falei do Estado endividado a lógica do Estado endividado faz com que esses juros sejam determinantes para toda a economia qual é o contraponto é que toda política passa pelo Congresso passa pelo Executivo como é que você vai juntar esses dois lados como é que você vai botar o poder econômico neste sentido do Banco Central que é blindado e que tem um determinado poder nele colocado e fazer o controle pelo poder político qual é o limite como é que isto funciona aonde o poder real que é o poder econômico que talvez não esteja dentro do Estado mas esteja aparelhando o Estado como é que se vai controlar isto só tem um jeito ampliando o direito de voto a outra possibilidade de revolução vamos descartar esse negócio mas é ampliar o direito de voto portanto acho aqui vou falar mais um pedacinho de teto de gastos o teto de gastos foi uma coisa muito perversa no país foi um erro foi um erro acho que ele não ele não sobreviveu ao governo Bolsonaro isso já não precisa dizer ele foi ele foi dinamitado pela emenda 113 e 114 e foi enterrado pela 123 embora no discurso ele ainda esteja presente o fato é o próximo governo vai ter que colocar algo no lugar o que teto um controle pela dívida talvez 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 acho que o melhor já comentei pela manhã seria alguma coisa que obrigasse a um investimento público e um investimento público incluindo capital humano quer dizer talvez aqui a gente tivesse alguma situação melhor sem fraudes sem aquele negócio de vamos fazer treinamento que não é treinamento a primeira coisa que o sujeito pensa é vamos enganar o outro não sem fraudes você poder colocar dentro desta lógica um mínimo minimórum que nos permita dar um salto volto a queimes sem a menor dúvida o fato é senhores que e aqui já me encaminho para fechar toda vez que a gente trata desse assunto eu me lembro de um pequeno texto que eu gosto muito todos os alunos conhecem professores devem conhecer também do professor Bercovitch escrito a quatro mãos com o professor Maçoneto e eles chegam à seguinte conclusão que a constituição financeira ou seja todas essas normas financeiras que nós tratamos e eles escreveram depois da lei de responsabilidade fiscal de toda aquela contração do Fernando Henrique Cardoso que a constituição financeira simplesmente sufocou a constituição econômica a constituição social a lógica da constituição social onde se fala de boca cheia saúde para todos educação para todos libertadora dez anos de plano nós vamos ter isso 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 ficou amarrada pela constituição financeira entendeu então o financeiro virou uma financeirização da vida do mundo e acabou entorpecendo as conquistas sociais é só verificar em sala de aula quem vai falar dos direitos sociais já fala com ressalvas porque ele fala dos direitos sociais e fala do que não foram ampliados não chegou para todos melhoramos melhoramos eu acho que em 34 anos nós melhoramos mas falta muito a ser feito acho que o ritmo foi lento também agora toda aquela cláusula libertadora entendeu dos direitos sociais ela não foi efetivamente aplicada onde é que eu quero chegar com isso eu quero dizer que nós temos que nos preocupar mais com o homem é uma lógica mais de um direito financeiro social do que um direito financeiro financeirizado essa ideia que a gente possa colocar o homem no centro das atenções e não de uma maneira periférica que ele só suja depois da planilha Excel então feito isto onde é que me parece que a gente deva centrar atenção a gente deve centrar atenção na lógica de que primeiro não se resolve nada em curto prazo principalmente problemas longos e complexos segundo o tem que se colocar o homem no centro o ser humano no centro das atenções de qualquer atividade do direito inclusive do financeiro terceiro dívida não é ruim per si mas ela é um instrumento que permite concentração ainda maior de desigualdade econômica portanto o uso desse recurso tem que ser feito é claro com muita prudência e com bom gasto porque senão isto vai sair pelo ralo em suma nada que seja essas recomendações nada que seja algo extraordinário mas são coisas óbvias que às vezes a gente perde de vista num cenário tão nublado como este dos tempos que vivemos portanto a ideia é que a gente possa avançar e eu espero que consigamos usando dos recursos que temos e calibrando tanto a receita despesa e dívida para que a gente possa ter um estado democrático de direito onde cada sujeito tenha condições ao menos de uma vida de qualidade dinheiro tem senhores tem isto é uma questão política isto não é apenas uma questão econômica e cá entre nós nem o estado nem o direito foram auridos do céu isso é construção humana então a gente tem por onde tentar alterar isto mas não é uma tarefa fácil era isso muito obrigado deixa eu levantar algumas bolas aqui eu gostaria de repassar aqui algumas anotações antes de passar para as perguntas gostaria de ouvir a professora Hélida no seguinte ponto Hélida e gostei muito da exposição é como sempre forte qual o limite do controle que sem afastar a discricionariedade administrativa e política ou seja atividade de controle você poderia dizer para o prefeito olha prefeito não gasta no show você não tem autonomia para gastar no show vai gastar em saúde e educação qual é o limite da atividade discricionária para esse tipo de coisa eu gostaria de te ouvir um pouco mais para isso quanto ao Maués e ao eu viro eu gostaria de ouvir dos dois referentes as duas constituições a seguinte consideração nós sabemos que mais constituição é menos política é claro quanto mais normas se coloca na constituição menos espaço há para a política no âmbito do congresso no âmbito porque aquilo já está pré-deliberado vai gastar quanto com saúde um mínimo de tanto então já está pré-deliberado se tem na constituição essa norma isso é bom no Brasil ou na Espanha embora na Espanha tenha um outro perfil ou só reflete o uso da constituição em prol do estamento no Brasil quer dizer toda a a exposição no Oeste que você fez com as diversos caminhos ela é positiva ou ela é uma situação que vai refletir apenas um bloqueio ou seja mais política teria sido diferente ou mais constituição apenas bloqueia a política como é que você vê esta situação e se nós temos algo semelhante na Espanha não sei se me fiz claro ou seja esta lógica na Espanha é um debate muito mais parlamentar ou nós temos lá existe lá uma delimitação constitucional que vai dizer aqui o regramento fica mais adequado então feitas essas considerações eu passo a para responder para continuar a apresentação muito obrigado Skaf eu vou responder inclusive dando um exemplo de controle que me pareceu bem sucedido para o ciclo da política pública brasileira na década de 90 no início da oferta do coquetel antirretroviral para os pacientes com HIV foi judicializado não havia dentro do Ministério da Saúde no âmbito do SUS a política pública desenhada em caráter universal para todos os pacientes em situação análoga as demandas judiciais pelo acesso ao tratamento do HIV do coquetel antirretroviral sobretudo DST AIDS doenças sexualmente transmissíveis e AIDS era uma ação conjunta era judicializado em demandas individuais tópicas mas foi porque a judicialização retroalimentou o planejamento introduzindo um insight de responsabilidade para o gestor na próxima etapa do planejamento oferecer a política pública em âmbito universal que o Ministério da Saúde concebeu uma solução não só com ganho de escala mais econômica adequada que foi a oferta comprando de forma planejada consistente para todos os pacientes de situação análoga como também deu ensejo depois a formulação da política de medicamentos genéricos e mesmo ao debate da quebra de patentes da licença compulsória na aquisição de medicamentos de alto custo então o controle bom não é esse controle reativo punitivo ou esse controle tópico isolado que às vezes é muito suscetível a captura pela própria indústria farmacêutica sobretudo do SUS controle bom que efetivamente faz um processo de aprendizagem ao longo do tempo é o que retroalimenta o planejamento para que o próprio gestor em diálogo com o legislativo incorpore aprendizagem que aquele insight ao meu sentir nesse sentido acho que eu vou conseguir te dar a resposta que eu gostaria o controle ele é no mínimo um diagnóstico de vazio assistencial da política pública o controle ele diagnostica ele faz um levantamento de um vazio assistencial de uma insuficiência do planejamento e se assim é se ele é pedagógico se ele dialoga com o próprio gestor na próxima etapa do planejamento ele alarga a concepção controle bom é um controle que retroalimenta o ciclo é um controle que permite esse esforço reflexivo ele não se substitui ao administrador o controle não pode pretender esgotar uma tarefa que é permanentemente suscetível de revisão e nem o planejamento é estanque o planejamento é dinâmico se o planejamento fosse de fato levado a sério inclusive diante de uma realidade que o frustra se nós planejamos no plano nacional de educação expandir o horário integral e nós não conseguimos implementar aqui em São Paulo o município inclusive tem um debate interessante do acesso a vagas em creche o município de São Paulo não conseguiria expandir as vagas em creche na velocidade necessária quase 200 mil crianças demandando na origem das pressões judicializadas o município não tinha nem sequer como desapropriar imóveis não havia acesso a propriedade de imóveis mas o município pactuando nessa esteira de um controle judicializado mais ampliado reflexivo permitiu credenciamento de vagas em créditos privados então é possível que o planejamento seja revisitado aprimorado num ciclo dinâmico de política pública então ao meu sentir controle inclusive deferente ao papel da política é um controle que retroalimenta o planejamento e que serve no mínimo no mínimo como diagnóstico de vazios assistenciais não é infelizmente o que nós nos órgãos de controle temos feito esse controle meramente protocolar de limites mínimos limites massas esse controle reativo e punitivo que tribunais de contas infelizmente mas também o sistema de justiça faz no Brasil é um controle aquém do necessário para o debate da qualidade do gasto obrigado pela pergunta que realmente é muito boa sim claro eu não eu não acho que as constituições tenham que ser um espaço de limitar as decisões e as políticas públicas me explico claro também depende do modelo constitucional que nos encontremos há constituições há um modelo constitucional principialista que eu acho que se corresponde com o modelo continental europeu incluso com a Constituição norte-americana dos Estados Unidos que são umas constituições que estabelecem uns principios que depois se vão a desenvolver por parte dos poderes públicos por parte do legislador por parte da acção do executivo por parte dos tribunais da interpretação das leis da Constituição etc. e há outras constituições que são mais propias de alguns constitucionais latino-americanos que são constituições muito reglamentistas e talvez isso é o que acontece não sei mas tenho a intuição de que quando dizes a previsão de questões tributárias fiscais de gastos ou de políticas públicas já estão determinadas constitucionalmente de tal maneira que já não há possibilidade para a decisão política eu acho que é um problema do modelo constitucional porque a Constituição tem que estabelecer um marco de atuação no âmbito fiscal no âmbito de gasto público etc. mas depois tem que deixar espaço para que os diferentes desenvolvedores desenvolvem sua actividade ou seja o gasto público se deve estabelecer nos presupostos generales do Estado se deve estabelecer aí eu sei que também evidentemente em todo no caso espanol e em todos os sitios claro há uns gastos digamos que gastos fijos que limitan a posibilidade de de decisões políticas que se tomar os governantes obviamente mas isso não é malo isso é a maquinaria do Estado funcionando e que tem uns costos fijos claro evidentemente mas eu acho que tem que haver um espaço para as decisões políticas a mim eu o que facia na minha intervenção de hoje e de ayer era constatar que muitas vezes desde a tecnocracia se pretendido excluir ou apartar da política das questões financieras das questões incluso do gasto con as estratégias das políticas públicas privatizadas que en España a sanidade funciona bastante la sanidade pública funciona bastante bien é un buen modelo funciona potentemente a educación pública também funciona bien pero ha habido determinados territorios onde se ha puesto en marcha uma estratégia de privatização de la educación de la sanidade pública pero quando ha chegado o covid e uma situação de emergencia graças a potência de sanidade pública nos hemos protegido muito melhor evidentemente houve que fazer grandes gastos para asistir toda a maquinaria de sanidade pero ha sido posible então a cuestión é claro a Constitución tem que estabelecer um ámbito uns principios de direito fiscal e também uns principios de como funciona o sistema dos gastos públicos pero a partir de aí tem que haver um espaço para a política e me gostou muito a intervenção do professor Magoes explicando as reformas que ha habido na Constitución que tem que ver com a política fiscal e com a política de gasto no Brasil ao longo dos últimos 35 anos se não me equivoco casi 35 anos claro quando o escuchava estava pensando claro que é que um processo constituyente aberto permanentemente e é 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 porque necesitamos todos eu acho que qualquer país precisa um certo nível de estabilidade e de continuidade sem menos cabo de que também temos que ter a capacidade de cambiar o que tem que cambiar não é contradictorio uma coisa com a outra não tem que ser contradictorio com a outra ter um sistema que está refundando-se diariamente isso é um nível de incertidumbre que não soporta nenhuma sociedade me temo não sei como se vê aqui mas tal como estava escutando-se é muito difícil de gestionar porque já os cambios legais suponen uma certa incertidumbre entra dentro do que estou reclamando de espaço para a política mas o que estamos questionando permanente são as bases fundacionais do sistema da própria Constituição então estamos pisando nas nubes Obrigado Skaf quando fizeste a pergunta eu lembrei de uma brincadeira que eu fiz semana passada quando eu terminei um curso na pós-graduação que eu fiz uma aposta com os alunos disse olha o próximo presidente da república seja ele quem for aprova no mínimo 15 emendas à constituição no seu primeiro mandato nos seus primeiros quatro anos eu coloquei 15 para começar olha eu começo em 15 a minha aposta começa em 15 menos de 15 não será e eu não sei se isso sou estranho a vocês mas vocês podem me cobrar daqui a quatro anos talvez antes de quatro anos porque o que nós vimos durante o governo Bolsonaro não é apenas uma situação política de um dado governo é o fato de que nós hoje e isso vai encaixar com a observação do eu viro não temos um acordo sobre o tamanho do estado brasileiro e como nós temos tido desde a derrubada da presidenta Dilma muita dificuldade para chegar nesse acordo que durante um breve período considerando os quase 35 anos de vigência ocorreu e eu destaquei aqui final do governo Zander Henrique primeiro governo Lula aqui cai inclusive o número de emendas nós vamos continuar sim tendo essa dinâmica constituinte permanente esse termo é de dois professores aqui de São Paulo da ciência política o Cláudio Couto e o Rogério Arantes mas por que será que isso acontece aí muito brevemente acho que eu posso dar para vocês duas razões uma muito contextualizada dentro da história brasileira e outra mais geral sobre o que nos diz as teorias institucionalistas vamos lembrar a constituição foi feita ao final da famosa década perdida para alguns inclusive nós estamos agora na segunda década perdida por que se considera década perdida uma média de crescimento do PIB que fica abaixo ou quase empata com a média de crescimento da população no período então na década de 80 o Brasil estagnou e nós estamos provavelmente desde 2014 2015 próximos de completar mais 10 anos de uma economia estagnada e que portanto nós não apenas não nos desenvolvemos economicamente mas até podemos dizer que ficamos mais pobres e por que eu lembro da década perdida dessa grande crise do estado brasileiro do desenvolvimentismo que a ditadura militar havia mantido do estado desenvolvimentista que a ditadura militar havia mantido para trazer para os nossos dias é porque a constituinte se reuniu nesse contexto em que os diferentes grupos sociais as classes as corporações os grupos de interesse dos movimentos sociais realmente quiseram entrincheirar algum interesse na constituição o farinha pouca meu pirão primeiro já talvez estivesse presente ali em 1987 88 e é seguramente uma das razões pela qual a nossa constituição já nasceu tão detalhada e tão extensa se nós formos ver independentemente do juízo de valor na constituição de 88 o sistema financeiro está protegido e as comunidades remanescentes de quilombo também estão protegidas os povos indígenas têm proteção e os garimpeiros também têm proteção então além do processo pelo qual inclusive o caráter democrático participativo da constituinte processo pelo qual a constituição foi feita esse contexto histórico econômico fez com que a sociedade organizada tanto setores privilegiados quanto setores vulneráveis tivesse na constituinte uma estratégia política de preservar seus interesses não apenas discutir procedimentos não apenas discutir organização do estado organização dos poderes mas também dotar a constituição de normas substantivas para preservar seus interesses e isto permaneceu isto permaneceu porque é muito provável que numa sociedade desigual como a brasileira vivendo num regime democrático mesmo uma democracia com muitas limitações esses conflitos tendem a se acentuar porque o conflito distributivo não é a mera desigualdade você pode viver em sociedades muito desiguais onde conflito distributivo não se manifesta mas quando é que ele se manifesta quando você tem um espaço democrático como nós conseguimos conquistamos no Brasil então aquilo que foi feito na constituinte continuou sendo feito nesses últimos trinta e tantos anos seja para proteger interesses já alcançados na constituinte seja para adicionar novos interesses poderia aqui dar muitos exemplos inclusive em termos de corporações judiciais corporações estatais seja para tentar modificar e limitar algum desses interesses protegidos então acho que a constituição realmente ela representa muito esses conflitos distributivos da sociedade brasileira e continuará sendo assim então quem quiser aposte comigo eu começo com 15 emendas no próximo mandato do presidente da república agora tem uma segunda dimensão que é mais teórica isso talvez seja útil também para nós pensarmos na linha do que o Skaff falou em termos de alternativas de soluções porque que nós temos essa continuidade do que eu falei aqui do ajuste social do gasto do ajuste fiscal do gasto social porque eu queria só o ajuste social tem algo que a teoria institucionalista chama atenção que é o feedback positivo então um dos mecanismos pelos quais as instituições se preservam no tempo é quando os atores tem ganhos tem incentivos para trabalhar dentro das instituições e para utilizar os mecanismos que as instituições proveem para a defesa dos seus interesses e eu acho que seja do lado do ajuste fiscal seja do lado do gasto social diferentes atores políticos e sociais no Brasil tem tido um feedback positivo de constitucionalizar matérias ou seja constitucionalizar políticas públicas no Brasil mais do que elas já estavam no texto originário da constituição tem sido vantajoso tem sido proveitoso e insisto inclusive para os atores que querem proteger os interesses das camadas mais vulneráveis da população então vejam aqui como você vai emulando vinculação orçamentária originalmente na constituição é só educação você pode até lembrar é verdade mas que não foi aplicado você pode até lembrar da vinculação do salário mínimo para a previdência mas isso se tornou importante quando houve um aumento real do salário mínimo se não houvesse aquilo não tinha tido o impacto que teve na redução da pobreza no Brasil depois de educação nós passamos para a saúde ainda no governo Fernando Henrique nós criamos o fundo de combate e erradicação da pobreza que o Lula manteve que ajudou inclusive no início a financiar o Bolsa Fundo então olha só você vê que a vinculação orçamentária funcionou aqui então você vai querer estender para outros campos do lado do ajuste fiscal teve o fundo social teve o FEF teve a DRU instrumentos que também funcionaram para limitar de alguma maneira o crescimento do gasto público então você vai continuar aplicando então esse mecanismo de feedback positivo eu acho que está muito presente na experiência constitucional brasileira contemporânea o que pode ter e aí já termino para não estender muito tanto aspectos positivos quanto negativos que eu acho que essa preocupação o SCAF trouxe para mim é claro que é positivo que nós possamos manter embora insuficientes embora não no nível de ter uma constituição redistributiva patamares mínimos de saúde educação e outros gastos sociais o lado negativo é esse que eu viro percebe muito bem bom mas nós não temos afinal de contas uma estabilidade porque por mais que haja continuidade você sempre está disputando na constituição para onde vai o gasto público qual é o seu limite e isso vai também variar de acordo com as maiorias políticas agora o que eu acho que pode ser uma 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 previsão mais positiva e aqui também muito de acordo com o que a Hélida e o SCAF falaram é que nós consigamos ter uma melhoria dos serviços públicos por exemplo de saúde educação que não só significa o aumento da consciência da cidadania brasileira mas que também faça com que a sociedade garanta essa estabilidade do gasto social e aqui eu volto para um dos meus exemplos porque eu acho muito significativo e exemplar do que eu acabei de falar que é o Fundeb porque quando nós pensamos em gasto social nós associamos a governos progressistas especialmente no Brasil o gasto social se expandiu nos governos do PT é inegável os governos do PT o lunismo aproveitou todo o instrumental deixado pelos governos do Fernando Henrique e expandiu então você associar isso a uma plataforma mais à esquerda por isso que é muito significativo nessa minha análise que a aprovação definitiva agora a gente não vai mais precisar ter emenda eu viro pelo menos por um tempo que tenha ocorrido do Fundeb no governo Bolsonaro insisto com votação unânime no Senado e a relatora na Câmara dos Deputados era uma deputada do DEM do DEM de Goiás o DEM eu viro é um partido claramente à direita do espectro político brasileiro então notem o que que é isso o que que também explica as emendas 113 114 123 os parlamentares eles sabem que também existe uma expectativa da população brasileira inclusive da população de baixa renda de que certos serviços sociais sejam mantidos na mesma lógica institucionalista foi muito difícil diminuir de 600 reais tanto era difícil que voltou para 600 reais embora dessa maneira eleitoreira que nós vimos então talvez se nós observarmos para esses elementos positivos da manutenção embora em patamares insuficientes do gasto social no Brasil nas últimas décadas nós possamos perceber qual é o caminho conseguir ampliar esse investimento social para melhorar não só o alcance que já avançou muito mas a qualidade e esse consenso social que vai se formando em relação a necessidade de ter serviços públicos de qualidade inclusive transversalmente esse consenso sobre as orientações políticas ideológicas pode dotar a nossa constituição de mais estabilidade pode fazer com que esse mecanismo do feedback positivo reforce os atores que estão interessados na redução da desigualdade do Brasil na redistribuição por meio de políticas sociais isso talvez seja uma perspectiva possível portanto pelo menos mais 15 emendas dos 4 anos no mínimo no mínimo podem me cobrar daqui a 4 anos muito bem claro o primeiro semestre vai ser mais 3 Maui só para te provocar mesmo a emenda do Fundeb tendo ampliado a complementação federal até 2026 e em 2022 o governo já inibiu a carga tributária que é a base de cálculo do Fundeb tanto na renúncia na redução da alíquota do IPI quanto do ICMS então o que a gente ganhou de forma paulatina diferida até 2026 tecnicamente já implodiram de forma indireta na redução do IPI e do ICMS que é uma luta agora que a gente está tendo em relação ao veto ao artigo 14 do PLP 18 porque ali se previu uma compensação da união aos estados e aos municípios tentando equalizar o pacto federativo desculpa mas era só para apontar embora a gente coloque dentro da constituição eles ainda conseguem burlar na legislação infraconstitucional mas você tem toda razão é um exemplo de progressividade que infelizmente na disputa o conflito distributivo se reduz também na execução orçamentária durante o exercício desculpa era isso essa questão de constitucionalizar demais me lembra um caso concreto de escritório de advocacia agora falar de advocacia reforma tributária em curso não atual não anterior alguma dessas que não prosperou e não era bem uma reforma era um projeto qualquer e a discussão era algo referente a uma tributação num setor específico e aí o empresário daquele setor esteve no meu escritório e disse olha isto aqui é negativo nós precisamos fazer uma emenda o senhor pode preparar alguma coisa disse olha isso é um projeto de lei não sei se vai é um projeto de emenda constitucional não sei se vai prosperar isso é uma chatice mas o que é que o senhor deseja não não nós temos que inserir aqui o meu setor o setor x eu olhei pra ele mas isso aqui é um negócio tão menor isso pode ser resolvido por uma portaria do ministro isso é uma o senhor não acha que isso é desnecessário o senhor não está exagerando e aí eu recebi uma aula ele olhou pra mim e disse seu doutor o que está na constituição esse pessoal não cumpre imagina se eu vou deixar isso numa portaria vamos lá botar na constituição bom preparei o texto nada prosperou porque naquele assunto nada prosperou mas eu achei extremamente interessante é uma aula dessa linha do vamos constitucionalizar tudo quer dizer acaba virando uma grande portaria a constituição Onofre que é um um que é o o que é que é Obrigado. 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 Porque eu acho realmente que depois de 30 anos nós temos dados que nos permitem fazer uma análise, não apenas do ponto de vista hermenêutico, e tu lembraste muito bem, eu pensei até que tu ias mencionar o princípio da capacidade contributiva lá no artigo 150, poderia ser trazido também a um princípio básico de uma Constituição redistributiva, mas eu acho que nós já podemos, depois de 30 anos, entender o desenvolvimento institucional da Constituição de 88 e perceber duas coisas, não vou me estender muito, um que realmente houve redução da pobreza, especialmente da pobreza extrema no Brasil. Ela voltou nos últimos anos, sabemos, especialmente no último ano, a terrível situação que estamos vivendo, mas sabemos também que esse grande retrocesso está associado às políticas deste atual governo. E não tenho muita dúvida de que um outro tipo de orientação política poderá reverter, nesse caso, em poucos anos, a volta à extrema pobreza de uma parte significativa da população brasileira, até porque o Brasil tem a tecnologia copiada em outros países para combater a pobreza extrema. Então, desse ponto de vista, quando eu olho os 30 anos e vejo os resultados, eu vejo uma redução da pobreza extrema. Eu vejo um mínimo de distribuição de renda, o índice de Gini no Brasil caiu. Aliás, em 2020, esse é o Brasil, gente. Em 2020, o índice de Gini caiu no Brasil, diminuiu a desigualdade. Provavelmente é o único país do mundo que isso aconteceu, porque 600 reais faz uma enorme diferença. 100 dólares faz uma enorme diferença para 60 milhões de famílias brasileiras. Agora, o que eu não vejo nesse longo período já, que como é a maior parte da minha vida adulta, é a redistribuição, porque nós continuamos como um dos países com maior desigualdade de renda e riqueza do mundo e continuamos com uma riqueza e uma renda extremamente concentrada no 1%. Aquilo que o índice de Gini não capta, mas que outros estudos, baseados inclusive nas declarações de renda, conseguem destacar a enorme concentração no 1% mais rico da população brasileira. E aí eu lhe disse, então, aí por que isso talvez tenha acontecido? É uma conversa de longo prazo, Ronaldo. Eu acho que aí, vendo em detalhes, nós vamos ver que a Constituição trazia mecanismos que impediram que ela fosse mais progressiva no sentido da redistribuição. Então, a jurisprudência do STF, por exemplo, sobre matéria tributária, não era favorável à progressividade. Exemplo que todos lembramos, IPTU. Foi necessário fazer uma emenda à Constituição para nós termos IPTU fiscal, com finalidade fiscal, porque o STF tinha dito que era inconstitucional. E outro problema que realmente nós temos é a exigência das maiorias qualificadas para a reforma da Constituição. Veja, a Constituição de 88 tecnicamente é rígida, mas quando nós vemos 125 emendas, poxa, todo ano muda. Só que, só que, continua sendo diferente você precisar de 250 votos para aprovar uma lei e você precisar de 308 para aprovar uma emenda constitucional. Porque, quando você precisa de 308 votos para aprovar uma emenda constitucional, você tem que, na verdade, ter uma base de 350 votos. Porque a emenda constitucional, como nós sabemos, não está sujeita à sanção e ao veto do presidente da República. Se o presidente da República perde no Congresso, ele perde. Ele não tem como reverter uma perda. Então, o tão célebre presidencialismo de coalizão no Brasil tem uma base constitucional. Observemos isso. Por que as coalizões sempre precisaram ser tão amplas? Porque não bastava ter maioria absoluta. Tinha que ter três quintos. E, para garantir os três quintos, que você não pode corrigir a perda que você sofreu, você tem que ter uma base de 350. Aí, essa é a Constituição? Não é apenas isso. Essa é a Constituição a vida toda do Centrão. Não é à toa que o Centrão foi o grupo mais vitorioso na Constituinte. Por isso que ele tem poder até hoje. Porque, se você precisa de uma base como essa, você vai ter, em todos os governos, uma maioria do centro para a direita no Congresso Nacional Brasileiro. Ou seja, quem é indispensável para aprovar emendas constitucionais no Brasil nesses mais de 30 anos e quem pôde barrar emendas constitucionais nesses mais de 30 anos foi a aliança entre deputados e senadores de centro e deputados e senadores de direito. Fernando Henrique tentou aprovar uma reforma tributária completa e não conseguiu. Lula tentou nos dois mandatos e não conseguiu. Você lembrou do IGF? Numa das vezes que o Lula mandou proposta de reforma tributária para o Congresso, ele queria mudar de lei complementar para a lei ordinária. Não passou. O Lula perdeu a prorrogação da CPMF, recém-reeleito, acabou em 2007. Então, esses são elementos que mostram que a ordem constitucional como funciona no Brasil, independente da melhor interpretação, e aqui eu estou de acordo contigo, que nós possamos fazer do programa constitucional, ela funciona de modo a barrar políticas redistributivas. É justamente por isso que eu volto ao ponto. O grande aspecto e importância é a questão do voto. Você bem colocou que o Centrão está ganhando há anos. uma questão de voto. Portanto, a gente tem que discutir reforma política também. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Bom, senhores, alguém gostaria de fazer mais um comentário, alguma observação à mesa? Não só aí, não só aí. O Beleniente é uma montanha de coisa, o Supremo. Teve muito acerto, mas também teve muito erro. Você não tem uma emenda sobre a justiça fiscal que o Supremo tenha tirado uma dúvida? É isso. Senhoras e senhores, podemos encerrar? Então, eu vou, na qualidade de presidente desta mesa, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos presentes nesse painel, no painel da manhã. Todos que assistiram presencialmente ou online, quero agradecer a disponibilidade de todos, o interesse da matéria, ter acompanhado a gente. E quem está assistindo remotamente, mas não de maneira síncrona, mas está assistindo posteriormente, espero que também aproveite a gravação. Muito obrigado a todos e desejo a todos boa noite. Grato.